Bom, eu tradicionalmente tenho esse hábito, de vez em quando eu volto a ele, não é sempre que vai ser assim, mas de começar falando um pouquinho dos símbolos, dos símbolos que representam a nação. Sob uma ótica geográfica, a nossa identidade, a nossa identidade como pessoa, a nossa identidade geográfica é com o lugar. Quando a gente define lugar em geografia, a gente fala que é o ambiente com o qual nós nos identificamos, com o qual nós temos laços inclusive emocionais, afetivos. A famosa pergunta onde você nasceu, ela normalmente passa pela ideia, você fala, bom, dependendo do referencial, eu nasci no Brasil, porque aqui nesse curso tem estrangeiros, nasci em São Paulo, quando você está fora do estado, mas em geral a referência que você tem registrada na sua identidade é o município. E aí pensando inclusive em uma unidade política, em função da forma federativa como a gente está organizado. Mas quando você fala em lugar de nascimento, há uma identidade com aquele espaço, com aquela rua, com a sua infância, com o espaço da sua família, onde você brincou, enfim. E para a geografia, a ideia, o conceito de lugar passa por aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque transferir a nossa identidade para o estadual ou para o nacional implica em uma construção simbólica. É. A partir de que momento que a gente começa a falar, sou brasileiro, e isso representar algum tipo de identidade. Pois é. Em geral, essa construção, ela só começa a aparecer, claro, estou pensando na grande maioria das pessoas que, não necessariamente nos primeiros anos de vida, precisa viajar muito ao exterior. Estou pensando, em geral, na maioria das pessoas que vive normalmente os primeiros anos de vida vinculado a um mesmo lugar. Onde que vem essa identidade do nacional? Em geral, essa identidade, ela é construída na escola. Numa escola que tem a ver com uma construção de escola que foi feita a partir do século XIX, quando o mundo começa a ser organizado em países. A gente olha o mapa muito e fala, nossa, parece que sempre foi assim, mas isso não é verdade. Essa construção geopolítica do mundo em países, ela é muito recente, ela tem 200 anos. E tem a ver com toda uma dinâmica de expansão de uma lógica do próprio capitalismo que estabeleceu essa necessidade de definir um território, de estabelecer uma referência territorial para cada grupo humano. A ideia original era de formar estados nacionais. E aí, a gente vai para a escola e, por exemplo, na escola que a gente aprende a fazer reverência à bandeira. Todo mundo aqui aprendeu a cantar o hino nacional na escola. Isso repetidamente, isso é histórico, isso é uma tendência. Por quê? Porque precisa ser construída essa simbologia de alguma coisa que é abstrato. Você tem que olhar no mapa para falar, esse aqui é meu país. Porque não é o seu lugar, o seu país é enorme. Aliás, a maioria das pessoas, hoje em dia, dependendo da classe socioeconômica, conhece mais lá fora do que aqui mesmo. E aí, por isso que, em geral, ou de vez em quando, eu começo fazendo referência a símbolos nacionais. Ou seja, o que marca essa identidade? Como é que a gente constrói essa identidade com uma nação? Como é que a gente se identifica como brasileiro ou venezuelano? O que faz isso acontecer? E aí é realmente uma construção, uma construção simbólica. Por isso que, normalmente, eu começo com coisas que a gente pouco faz aqui, que é falar das cores da bandeira, dos símbolos da bandeira e do próprio brasão nacional. E é interessante porque, no caso da Venezuela, em função de mudanças políticas recentes, esse brasão também tem sofrido mudanças recentes. Então, vamos lá. Esta é a bandeira da Venezuela. Ou seja, ela tem três cores e oito estrelas. Claro que isso também pode ser representado das mais diferentes maneiras. É simbólico. Em geral, o amarelo representa a riqueza da nação. E foi assim que essa bandeira foi criada originalmente, lá na Independência da Venezuela, do qual a gente vai falar daqui a pouco. O azul, segundo consta lá, na legislação que faz referência à bandeira, seria a cor do mar que separa a Venezuela da sua original colonizadora, a Espanha. O vermelho, a cor do sangue pela Independência. E as oito estrelas, referem-se, na verdade, eram sete, e referiam-se aos sete províncias que assinaram a Declaração de Independência lá em 1811. A oitava estrela foi incluída recentemente e simbolizaria, segundo o presidente Hugo Chávez, o bolivarianismo. Ou seja, representaria, na verdade, o libertador Simón Bolívar. Então, essas seriam as referências originais da bandeira. Já o brasão, se você reparar, o brasão, ele repete no escudo as cores da bandeira. De um lado, a folha, o ramo de oliveira, para representar a paz. Do outro lado, o ramo da palmeira, para representar as riquezas naturais, assim como aquelas flores e frutas que ornam a parte de cima do escudo. Também, as três cores, do lado esquerdo, o trigo, representando cada um daqueles ramos do trigo. Cada uma das unidades da federação, são 24 unidades. A direita, o amarelo, com a bandeira e as espadas, representam a força. E o cavalo, no fundo azul, representando a liberdade. Embaixo, a fita, indicando lá, 19 de abril de 1810, que é a data da independência. Depois, em 1859, a definição de um país federativo, como o nosso. E, nas cores da bandeira ainda, a República da Venezuela. Muito bem. Esse brasão foi mudado recentemente. Não é? E aí, queria que você desse uma olhada e me dissesse o que você repara com relação às diferenças desse, que é o atual, para o anterior. Basicamente, tem duas. Vamos ver se alguém já reparou aí. Pois é. Embaixo, República Bolivariana. E a história do cavalo é a mais legal. Por quê? Aí eu vou colocar os dois para comparar. Não, está aqui. Esse é o atual. Aquele é o antigo. E aí disse Hugo Chaves, a quem lhe perguntou, que isso foi um pedido da filha, de oito anos, o que causou uma grande polêmica nacional. Que não tinha nada a ver com a ideologia dele ter virado o cavalo para se voltar à esquerda e não mais à direita, como era antes? É, então. O outro já estava com dúvida se ele já não deveria voltar. Pois é. Aí eu recuperei o brasão que era usado quando, no momento da Primeira República Venezuelana. E aí repare que a simbologia é completamente diferente, não é? Que se faz muito mais alusão à figura do nativo, da população nativa. E a natureza, olhando o azul com a caravela praticamente indo embora e representando aí a força da autonomia da agora grande Colômbia, que era o nome original que era dado para essa primeira separação. Eu tenho uma informação de que o Chaves chegou a pedir para acrescentar, aqui nessa parte do escudo, um arco e flecha para representar os indígenas. e um outro instrumento que indicaria a população negra e imigrante. Mas, na imagem oficial, isso não aparece. Por que eu recuperei isso aqui? Para voltar um pouquinho no tempo. Voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho dessa formação original. O que era a Venezuela antes de ser Venezuela? De qual processo ela faz parte? A gente vai ter uma aula sobre Cuba, e eu vou recuperar um pouco esse processo da geopolítica do Caribe. E a Venezuela é um país que tem uma parte do seu litoral voltada para o que a gente chama de Mar do Caribe, mas isso tem a ver com a colonização espanhola. A colonização espanhola é que tem um caráter um pouco diferente da colonização portuguesa. A própria forma de organização do processo, de dar mais autonomia aos poderes locais, enquanto que do lado brasileiro ou do lado português havia uma centralização muito mais forte do poder. E essa fragmentação da América espanhola é diferente da unificação ou da unidade da América portuguesa. E aí, os processos de independência, muito influenciados pela figura do Simão Bolívar. Que há controvérsias. Um cara muito exaltado por conta de ideias libertárias, para a época, de ideias progressistas. Mas, por outro lado, também acusado de um autoritarismo, embora muitos relacionam o Bolívar à ideia da democracia. Eu não vou entrar nessa polêmica, não é a minha função, mas, enfim. O Bolívar teria sido responsável por toda essa independência do que a gente chamava de região bolivariana. 1809, Equador, 1810, a Colômbia, 1811, a Venezuela oficialmente, se desmontando daquilo que era a tal da Capitania-Geral da Venezuela e o vice-reino de Nova Granada. Ou seja, era tudo uma coisa só. A Venezuela ganha, em função de importância que acaba adquirindo no processo, uma autonomia, ainda em 1776. Então, ela se desmembra do vice-reino de Nova Granada para virar a Capitania. E, quando, do processo de independência, a coisa aconteceu simultaneamente. O Simão Bolívar defendia a ideia do pan-americanismo. Ou seja, de uma unidade americana, claro, também, talvez por interesses de diminuir a interferência metropolitana na região, mas a ideia de uma grande unidade pan-americana. Não conseguiu. Ele vai morrer em 1830, jovem, ele tinha 47 anos, morre em princípio de tuberculose, apesar de que, depois eu vou te contar um pouco essa história, o Hugo Chávez desconfia de que isso não era absolutamente verdade. Em 2010, ele foi exumado. para tentar encontrar algum tipo de envenenamento. O Gustavo cismou de que ele poderia ter sido envenenado, que a morte não foi tão natural assim. Bom, há uma teoria da conspiração. Depois, se der tempo, a gente vai assistir um videozinho que reproduz um pouco essa ideia. De qualquer maneira, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar a que esse processo de formação dessa região, ele acaba tendo uma importância vital na própria organização espacial desses países. Ainda trabalhando com um simbólico, hoje a gente tem aí, então, Venezuela, Colômbia, Equador, que, inclusive, por divergências ideológicas, andaram tendo problemas, supostamente por causa da organização das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que teriam um suposto apoio da Venezuela, enfim, ações do Exército da Colômbia teriam atravessado a fronteira e atuado em território venezuelano, isso causou um atrito, como se já não fosse marcada a divergência ideológica entre os dois governos recentes. Mas, enfim, essa simbologia vai ser reproduzida. Olha lá, essa é a bandeira da Venezuela, essa é a bandeira do Equador, então, veja que a ideia das cores ainda estão preservadas, essa é a bandeira da Colômbia, e aí, claro, tem sempre algumas brincadeiras, daqui a pouco eu vou citar o Celso Furtado aí, e que aí, no caso da Colômbia, cada cor representaria um tipo de exportação. É brincadeira. Agora, não sei se vocês têm essa noção, mas o Panamá também fazia parte desse processo. O Panamá vai ficar independente em 1821, mas está vendo ali, tem outra data. Porque o Panamá, originalmente, pertencia ao vice-reino de Nova Granada, o que, teoricamente, era para virar um país só. Na verdade, você tem um desmembramento do Equador, a Colômbia, e aí o Panamá, ele, teoricamente, se torna independente primeiro em 1821, junto com a Colômbia. Ele fazia parte do processo, demorou um pouquinho mais, mas fazia parte do processo. O que vai acontecer depois é que, no começo do século XX, por interesses geopolíticos dos Estados Unidos, e da construção, da continuidade da construção do canal, o Panamá acaba conquistando a sua autonomia em relação à Colômbia. Isso foi, inclusive, uma condição. Ou seja, os Estados Unidos iriam ajudar o Panamá a terminar de construir o canal. Na aula de Cuba, eu conto um pouco melhor essa história. E aí, claro, com isso, eles ajudariam também a Colômbia a se libertar do... Desculpa, o Panamá a se libertar da Colômbia. E aí a gente vai ver a simbologia. Ou seja, se Venezuela, Equador e Colômbia têm bandeiras com cores parecidas, quando a gente olha o Panamá, a gente percebe uma pequena diferença e talvez isso te lembre de alguma outra bandeira que tem as mesmas cores, que tem estrelas também. Ou seja, reforçando uma determinada simbologia da identidade nacional. É claro que isso é muito superficial, só uma brincadeira mesmo, mas eu acho que serve de referência para a gente pensar algumas coisas sobre identidade, sobre simbologia do que a gente tem como referência para cada lugar. Muito bem. Aí, antes de eu te apresentar um pouquinho a Venezuela e te trazer dados atuais, eu queria citar um trechinho de um livro que talvez vocês conheçam, o Celso Furtado, se chama Economia Latinoamericana, ele escreve isso na década de 60, é uma reedição feita pela Companhia das Letras, e tem um capítulo do livro que eu acho que tem a ver, e eu queria citar um pouquinho, eu queria ler um trechinho aqui para você entender como é que o Celso Furtado se referia um pouco a essa referência, ou seja, ele tem a parte 1 do livro, diz assim, da conquista à formação dos Estados Nacionais. Aí, o item 1, introdução ao quadro físico e à evolução demográfica, ou seja, você não discute a economia sem ter noção do que diria um economista os recursos humanos e os recursos naturais. E depois, as bases econômicas e sociais da ocupação territorial. Então, a primeira discussão que o Celso Furtado vai fazer, e depois a gente pode retomar isso um pouquinho, não é? Na aula de Cuba, é no que significa América Latina. porque a gente olha para o mapa e fala, nossa, a América Latina é uma enorme região formada de 33 países que vai do México até a Argentina. E a gente aprende a reproduzir isso como se isso fosse uma grande unidade política, territorial, geográfica, e isso absolutamente não é verdade. Muito pelo contrário. assim como é possível construir uma identidade com o país, é possível construir também uma visão de mundo sobre uma determinada região geográfica de acordo com os interesses que envolvem a construção dessa condição. E olha que isso tudo foi feito numa época em que a mídia não tinha o poder que tem, não chegava com a intensidade que chega na casa de todas as pessoas. E aí eu só queria ler um trechinho da página 29 do livro A Economia Latino-Americana da parte 1 que ele chama Introdução, Quadro Físico e Evolução Demográfica. A expressão América Latina vulgarizada nos Estados Unidos durante muito tempo foi utilizada apenas como um sentido geográfico. Eu já discordo um pouco de chamar isso de geográfico, mas tudo bem. Ele era economista, não vamos brigar. para designar os países situados ao sul do Rio Grande, que é o rio que separa os Estados Unidos do México, também lá chamado regionalmente de Rio Bravo. Longe de interessar-se pelo que existia de comum entre elas, as nações surgidas nas terras de colonização ibérica das Américas procuravam dar ênfase ao que era traço próprio de cada uma, no esforço de definição das personalidades nacionais respectivas. Ou seja, enquanto os Estados Unidos chamavam todo mundo de América Latina, isso lá no começo do século XIX, vamos lembrar que a chamada doutrina Monroe, América para os americanos, é de 1823. Na aula de Cuba, a gente reconstrói isso um pouquinho. Diz o Celso Furtado que aqui na América Latina, na chamada América Latina, estava todo mundo procurando construir a própria identidade nacional. Descobriu que cada um era mesmo. E isso porque, naquele momento, é exatamente o momento em que esses países estão lutando pela independência. Os mais importantes países da América Latina, como a gente pode ver nesse mapa, vão ficar independentes exatamente nesse momento, nas primeiras três décadas do século XIX. E aí ele completa. A parte o Brasil de colonização portuguesa e o Haiti de colonização francesa, as demais repúblicas possuem uma história colonial em grande parte comum e têm no espanhol uma língua comum. Contudo, o fato de que a herança cultural pré-colombiana haja contribuído de forma tão desigual para a formação dos perfis nacionais atuais, faz que as dissimilitudes entre países como a Argentina e o México sejam possivelmente tão grandes quanto as similitudes. É legal essa construção. Ele fala, olha, todo mundo fala espanhol, todo mundo foi colônia da Espanha. Mas ele diz que isso pode ser tão importante quanto todas as diferenças que existem entre eles. O mesmo se pode dizer com respeito à contribuição étnocultural africana que se distribui de forma não menos desigual. Mesmo sem considerar o caso do Haiti, cujas origens africano-franceses o singularizam, as diferenças entre os países da região do Caribe de forte influência africana e os países andinos nos quais predominam os elementos étnicos, culturais e indígenas são tão grandes quanto as que possa haver entre países que tenham uma parte de sua história em comum. Se a gente comparar, é isso mesmo. Pegar os países andinos aqui da América do Sul e pegar os traços físicos de um boliviano, de um peruano, de um chileno, eles são absolutamente diferentes dos traços que a gente vai encontrar no Brasil, por exemplo, que é essa história, ou em países do Caribe que tiveram uma forte colonização africana. Ainda assim, a ênfase que se dava às dissimilitudes refletia menos a extensão real dessas que a consciência da origem comum, como se as novas nacionalidades se sentissem ameaçadas em seu processo formativo por forças superiores que as levariam mais cedo ou mais tarde a reintegrar-se no leito de uma história comum interrompida pelas circunstâncias em que se efetuou a ruptura do Império Colonial Espanhol. Só para completar, a formação de uma consciência latino-americana é fenômeno recente, decorrente dos novos problemas colocados pelo desenvolvimento econômico e social da região a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, essa ideia de se voltar para a América Latina como algo consciente e algo de buscar algumas referências de América Latina comuns, ela é recentíssima, ela tem meio século, e ele ainda diz o desenvolvimento tradicional apoiado na expansão das exportações transformaram os países da região em economias em grande medida concorrentes, ou seja, a primeira referência de consciência latino-americana não é uma referência de identidade, é uma referência de concorrência, ou de aproximação, uma referência de concorrência. exportando as mesmas matérias-primas e importando produtos manufaturados de fora da região, nenhum vínculo econômico se formava entre esses países. Assim, a forma tradicional de desenvolvimento no quadro da divisão internacional do trabalho surgida na época do Pacto Colonial e ampliada na primeira fase da Revolução Industrial contribuiu para consolidar a fragmentação regional. A desorganização do comércio internacional que se seguiu à crise de 1929 teve consequências profundas na região. Foram os problemas surgidos a partir de então que abriram caminho para a formação da atual consciência latino-americana. As dificuldades de abastecimento de produtos tradicionalmente importados que se agudizaram durante o segundo conflito mundial deram origem a um comércio mais diversificado dentro da região a qual veio modificar os padrões tradicionais de intercâmbio entre países exportadores de produtos de clima temperado como a Argentina e os países exportadores de produtos tropicais como o Brasil. Se bem que terminada a guerra e reestabelecidas as linhas tradicionais de abastecimento se hajam manifestadas fortes pressões no sentido de estabelecer os antigos padrões de intercâmbio. A experiência serviu para que se haçam contatos e se explicitassem possibilidades. E aí, claro que ele vai em frente para discutir a eterna dependência latino-americana do processo internacional. O Celso Furtado foi um dos caras que desenvolveu uma teoria importante dentro da CEPAL a Comissão Econômica para a América Latina e que tentava identificar por que nós aqui nessa região do planeta mesmo termos conquistado a independência um século e meio antes ou seja mesmo que o nosso processo tivesse acontecido por volta de 1830 no máximo na maioria dos países importantes estávamos lá em 1950 lutando com os mesmos problemas que países da África e da Ásia que foram colonizados muito depois e que ainda estavam em processo de conquista da independência estavam lutando. a CEPAL a Comissão Econômica para a América Latina criada como uma espécie de agência da ONU levanta situações socioeconômicas semelhantes nos países latino-americanos aos países da África e da Ásia e aí isso cria uma grande questão por que que mesmo estando livres da interferência colonial há mais de 100 anos a gente não evoluiu muito no quadro econômico no quadro demográfico a gente não mudou a nossa posição na divisão internacional do trabalho. E a partir dessas discussões que várias temáticas vão sendo produzidas e aí começa a surgir um projeto original de integração da economia regional. São pensadas aí a Aliança Andina é pensada fala-se na OEA Organização dos Estados Americanos mas isso sempre foi muito controlado por Washington pelos Estados Unidos enfim é um processo que até hoje aparece e que hoje está cada vez mais forte ou pelo menos estava forte quando a partir dos anos 2000 governos de ideologia parecida começam a chegar ao poder nos países da região e aí isso dá alguns movimentos o próprio Mercosul que convida a Venezuela para fazer parte embora a nossa integração econômica e comercial com a Venezuela seja relativamente baixa isso foi uma grande questão discutida muito no Congresso Nacional só que na época de Lula e Chaves sempre a discussão que poderia ser muito mais atraente ela vira aquele viés ideológico é mas é também porque é o Lula e o Chaves são de esquerda enfim até processos diria um pouquinho mais radicais que é o bolivarianismo que o Chaves propõe associando-se a Bolívia Equador Nicarágua em parte Cuba e um processo bem interessante chamado Unasul criado em 2008 e que hoje está um pouco esfriado em função de mudanças de governo mas que se originou na verdade em um projeto mais ambicioso chamado IRSA que é a integração de infraestrutura sul-americana ou seja a busca de criar mecanismos de infraestrutura rodoviária ferroviária de transporte de energia de comunicação para permitir uma circulação mais fácil e talvez aumentar a autonomia do continente embora uma análise econômica tem muitos economistas que dizem que não que dizem que o contrário é que é verdadeiro ou seja quanto mais você integra quanto mais você tira as rugosidades usando uma linguagem do Milton Santos do território mais você facilita a expansão e o controle do capital e aí a controvérsia sobre isso e aí a gente cai naquela famosa história quem é que deve controlar o capital o estado ou a iniciativa privada que em parte é a grande discussão que a gente vem vindo acontecer nos últimos 20 anos desde que a nova ordem internacional começou muito bem feita essa explanação inicial que remete ao processo histórico e econômico queria trazer então alguns dados mais recentes da Venezuela para a gente começar a aprofundar esse assunto primeiro área alguém tem ideia de área da Venezuela até posso falar a Venezuela tem um pouco menos que um milhão de quilômetros quadrados mas isso seria equivalente a qual estado brasileiro quem é que tem esse tamanho porque isso representa quanto do nosso território um pouco mais que 10% e aí Mato Grosso perfeitamente Mato Grosso é o estado brasileiro cuja área mais se assemelha da Venezuela Mato Grosso tem 909 mil quilômetros quadrados população não sei se isso já foi comentado aqui qual é a população aproximada da Venezuela hoje exatamente 29,3 em dados projetados o último censo na Venezuela foi 2010 30 milhões é menos do que o estado de São Paulo que tem 44 mais do que Minas que tem 22 se fosse posicionar a Venezuela dentro do território brasileiro isso não é nenhuma visão imperialista ninguém quer incorporar só uma comparação não é Venezuela estaria aí entre entre São Paulo e Minas Gerais que são os dois estados mais populosos do Brasil só para você ter uma ideia da proporção demográfica o nosso Mato Grosso que tem o mesmo tamanho da Venezuela tem 10% da população da Venezuela Mato Grosso tem 3,3 milhões de habitantes para a gente entender um pouco essa proporção de pessoas por território e o IDH o IDH gente é o índice de desenvolvimento humano é um indicador que a ONU criou em 1990 em oposição ao indicador que existe até hoje feito pelo Banco Mundial que embora tenha vínculos com a ONU opta por trabalhar quase que única e exclusivamente a ideia da renda per capita o Banco Mundial ainda utiliza esse mecanismo para comparação para ranquear os países e a ONU desde 1990 em função de um estudo de um economista indiano chamado Amartya 100 que é muito interessante se propôs a amplificar um pouco essa visão esses indicadores tentando aproximar uma realidade numérica à realidade social dos países como assim? é porque a hora que a gente transforma tudo isso em número fica tudo muito mais claro fica mais fácil a gente comparar mas quando a gente trabalha com grandes médias desse número os desvios podem ser muito significativos ou seja alguns indicadores de classes dominantes ou de elites com um padrão muito diferenciado podem puxar os números para cima e podem mascarar a verdadeira realidade e olha que a ONU vem se esforçando se você tiver interesse todo ano a ONU produz um relatório tem em português inclusive porque tem uma se digitar lá IDH Brasil vai te remeter ao site da ONU no Brasil eles fazem estudos muito interessantes o de 2015 divulgado recentemente eles discutem a questão do trabalho no 2014 eles falaram sobre movimentos migratórios então é sempre um estudo que procura aproximar mesmo os dados da realidade e aí a ONU tem um critério de dividir os países em quatro grupos IDH baixo IDH médio IDH alto e IDH muito alto esse muito alto não tinha originalmente mas lá para 2008 2009 o número de países com IDH alto segundo os critérios da ONU e aí a gente precisa ver qual é o tamanho da régua que eles usam para dizer melhor ou pior ficou muito grande e aí eles resolveram que isso criava também uma distorção então criaram esse quarto nível as notas vão de 0 a 1 não é? ou de 0 a 100 ou de 0 a 10 como você quiser e aí IDH baixo são aqueles inferiores a 0,5 o médio é de 0,5 a 0,6 e meio mais ou menos 65 o alto de 0,65 66 até 0,85 e acima de 0,85 os países de IDH muito alto pelas informações que vocês tem da Venezuela que nota vocês acham que eles tem aí abaixo de 0,5 entre 0,5 e 0,6 e meio 65 0,65 a 0,85 ou acima disso e aí? deve ser médio aliás eu vou colocar o número aqui que não quer dizer absolutamente nada não trouxe informação nenhuma a não ser que a gente posicione-se no ranking então eu vou mudar a pergunta o Brasil está melhor pior ou igual a Venezuela em termos de IDH Cuba que será assunto de uma aula nossa até o final do ano melhor, pior ou igual? pois é e aí eu trouxe não trouxe tudo só para você saber o primeiro lugar é a Noruega mas eu peguei a estatística a página que só falava da posição 62 a posição 76 quem não encontrou ainda está aqui Cuba e aí as diferenças são muito pequenas República Bolivariana aqui está Boliviana a ONU se equivocou da Venezuela e o Brasil abaixo do México acima da Georgia ou seja a gente está pior que o Sri Lanka enfim são referências que aí você fala mas como é que mede isso será que vale ou seja reforça a ideia de que a gente ainda é um país muito desigual você vai ver que os números são muito parecidos expectativa de vida a nascença um brasileiro que nasce hoje deve viver em média 74 anos e meio enquanto que o venezuelano 74,2 por isso das três casas é muito detalhe anos de escolaridade esperados enquanto o de um brasileiro é de 15,2 o de um venezuelano é de 14,2 rendimento bruto nacional per capita eles tentam equilibrar isso por paridade do poder de compra ou seja de acordo com a moeda e a inflação do país eles tentam fazer um ajuste para imaginar o que é possível adquirir que bens que uma determinada família consegue adquirir com o valor da moeda e do custo de vida nacional o Brasil tem uma renda per capita de 15.175 sim dólares e a venezuela na média 16,159 isso isso é anual claro que você vê os números são muito parecidos mas o que puxaria tanto a renda da venezuela para cima porque a nossa economia é bastante diversificada mas é a da venezuela eu trouxe outros dados só para a gente comparar e reparar em algumas coisas esses dados estão em uma matéria do Le Monde de 2016 de janeiro desse ano depois eu tenho ela aqui acabei não separando mas eu mando depois o pdf que tem como título deixa eu colocar aqui enquanto isso vocês vão vendo que tem como título sinais de tempestade na venezuela e aí um subtítulo será que é o fim da revolução bolivariana na matéria do Le Monde que ideologicamente a gente sabe se identifica com movimentos mais à esquerda mas que está fazendo uma análise dos números comparados olha lá crescimento econômico a venezuela apresentou até 2009 vou imaginar isso um crescimento econômico significativo aliás foi a economia da américa latina que mais cresceu na década passada em 2010 e 2014 a gente já vê que a situação econômica já entrava em crise enquanto você fala ah Marcelo mas teve a crise internacional de 2008 e 2009 todo mundo desacelerou é mais ou menos o Brasil um pouco mais você vê a Bolívia nem tanto a Argentina bastante a Bolívia nem tanto pelo contrário até cresceu no período o Brasil caiu assustadoramente aí de 2010 para 2014 o Equador manteve e a Venezuela caiu bruscamente vocês entendem o porquê desses países e não outros da América Latina comparados porque na década de 2000 havia toda uma uma identificação de modelos de governos mais estatizantes outros menos mas de semelhanças ideológicas desses governos na Argentina do casal Kirchner a Bolívia de Evo Morales o Equador de Rafael Correia o Brasil de Lula e a Venezuela de Hugo Chaves então daí a comparação a ideia é propor essa comparação participação da população pobre ou indigente na população total isso é bem interessante em todos os países caiu significativamente depois vou te mostrar um pouco isso afetou de maneira significativa a média latino-americana afinal de contas se eu somar a população desses países então vamos lá o Brasil com 200 milhões então é a quantidade de pobres ou indigentes no total da população não da população de cada país olha de toda a população da Argentina em 2002 25% era indigente ou pobre caiu para 4,3 na Bolívia era 38 no Brasil de 13 para 5,9 a famosa ascensão da classe C o Equador 31,8 para 12 a Venezuela caiu pela metade de 18% do total lembrando que a população desses países teve um crescimento em números absolutos então quer dizer o 9% de 2013 na Venezuela em números absolutos maior do que se fosse o 9% em 2000 ok porque claro as populações não dobraram é um período curto mas o crescimento médio anual dessas populações é da ordem de 1,5% ao ano então se eu pegar um período de 10 anos isso dá um crescimento de 10 a 15% aproximadamente ou seja muda um pouco o número de 1 e isso ajudou a diminuir a média da América Latina por exemplo no caso de somar essas populações a Argentina tem 40 milhões a Bolívia quase 10 o Brasil 200 o Equador um pouco menos 6 ou 7 a Venezuela 30 ou seja se eu somar eu tenho quase 300 milhões de habitantes de uma população total de 450 então é óbvio que os números desses países tem um peso muito significativo nessa queda e o índice de desigualdade que em geral é medido com base em causa de um economista italiano chamado Gini de sobrenome Gini por isso que aparece para muita gente como índice Gini cuja lógica é isso quanto mais perto do 1 ou do 100 seria a maior desigualdade quanto mais perto do 0 a igualdade perfeita ou seja não tem ninguém no 100 nem ninguém no 0 ou seja no 0 seria a igualdade total o 100 seria 1 cara com toda a grana e o resto sem nada em todos os lugares os números variam de 40% de 40% até 70% não tem muita gente fora disso os piores são em geral os acima de 6% então veja que o Brasil em 2001 estava muito perto da nota 60% e caiu no Equador também caiu na Venezuela que já era menor um pouco caiu também a Bolívia mais significativamente na Argentina a mesma coisa ou seja esses países tiveram uma melhora na sua condição social isso são dados que não são só dos governos dos países são dados oferecidos pela própria ONU e que mostram que houve uma queda nessa desigualdade agora A China faz um discurso muito forte desde a década de 80 em que ela dizia o seguinte olha o que adianta a gente socializar a pobreza esse é o discurso do partido comunista chinês depois da morte do Mao Tse Tung quando o Deng Xiaoping assume o poder lá na China ele deixa claro esse discurso o que adianta a gente socializar a pobreza então a gente precisa produzir riqueza para poder ter o que socializar e aí inicia todo um projeto que é muito discutível sobre essa essa produção de riqueza e teve como consequência esses dados também são da ONU um aumento na desigualdade da China a China tinha uma desigualdade nessa faixa dos 40 até um pouco abaixo mas era desigualdade na pobreza hoje a China tem um indicador de desigualdade igual dos Estados Unidos que é uma economia aberta de livre mercado e que é uma questão muito grande que se discute lá na China dentro dessa ideia aí mas por que eu estou te contando essa história toda porque pensar a Venezuela contemporânea por que não é pensar a relação da Venezuela com o petróleo por que? porque o petróleo é ao mesmo tempo a grande fonte de riqueza do país e dependendo de como se trata o petróleo pode ser a grande fonte da tragédia da economia venezuelana ou da sociedade venezuelana e aí eu queria pedir permissão para ler mais um trechinho de um livro que eu queria que vocês me dissessem se vocês acham que esse livro é ou não contemporâneo apesar que em alguns momentos talvez apareçam algumas datas aí mas que se refere é o seguinte eu vou ler dois trechinhos o primeiro trecho tem como título o petróleo as maldições e as façanhas o petróleo é com o gás natural obrigado o principal combustível dos países que põe em marcha o mundo contemporâneo uma matéria-prima de crescente importância para a indústria química e o material estratégico primordial para as atividades militares nenhum outro imã atrai tantos capitais estrangeiros como o ouro negro nem existe outra fonte tão fabulosa de lucros o petróleo é a riqueza mais monopolizada em todo o sistema capitalista não há empresários que desfrutem do poder político que exercem em escala universal as grandes corporações petrolíferas a Standard Oil e a Shell levantam e destroem reis e presidentes financiam conspirações palacianas e golpes de estado dispõem de inúmeros generais ministros e James Bond em todas as comarcas e em todos os idiomas decidem o curso da guerra e da paz a Standard Oil of New Jersey é a maior empresa industrial do mundo capitalista fora dos Estados Unidos não existe nenhuma empresa industrial mais poderosa do que a Royal Dutch Shell as filiais vendem o petróleo cru a subsidiárias que refinam e vendem os combustíveis a sucursais para sua distribuição o sangue não sai em todo o circuito fora do aparelho circulatório interno do cartel que além disso possui os oleodutos e grande parte da frota de petróleo nos sete mares manipulam-se os preços em escala mundial para reduzir os impostos a pagar e aumentar os lucros a cobrar o petróleo cru aumenta sempre menos do que o refinado aí eu vou ler um outro trechinho que é um subtítulo aqui o lago de Maracaibo dos grandes abutres de metal embora sua participação no mercado mundial tenha se reduzido a metade na última década a Venezuela continua sendo a maior exportadora de petróleo da América Latina da Venezuela provém quase a metade dos ganhos que os capitais norte-americanos subtraem de toda a América Latina este é um dos este é um dos países mais ricos do planeta e também um dos mais pobres e violentos ostenta a renda per capita mais alta da América Latina e possui a rede de rodovias mais completa e ultra moderna em proporção a quantidade de habitantes nenhuma outra nação do mundo bebe tanto uísque escocês as reservas de petróleo gás e ferro que seu subsolo oferece a exploração imediata poderiam multiplicar por 10 a riqueza de cada um dos venezuelanos em suas vastas terras virgens caberia ou poderia caber inteira a população da Alemanha ou da Inglaterra as sondas extraíram em meio século uma renda petroleira tão fabulosa que duplica os recursos do plano Marshall para a reconstrução da Europa o plano Marshall talvez vocês lembrem foi um dinheiro foi um acordo feito entre os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental logo do pós-guerra para ajudar na reconstrução e que foi fundamental para o fortalecimento da lógica da economia de mercado lá enfim desde que o primeiro posto de petróleo arrebentou em torrentes a população te multiplicou por 3 o orçamento nacional por 100 mas a maioria da população que disputa sobras de uma minoria faustosa continua tão pobre como na época em que o país dependia do cacau e do café Caracas a capital cresceu 7 vezes em 30 anos a cidade patriarcal de frescos pátios praça maior e catedral silenciosa seriçou de arranha-céus na mesma medida em que surgiram as torres de petróleo no lago de Maracaibo agora é um pesadelo de ar-condicionado supersônica e estrepitosa um centro de cultura do petróleo que bem poderia figurar como uma genuína capital do estado do Texas Caracas mastiga chiclete e ama os produtos sintéticos e os alimentos enlatados não caminha nunca só se mobiliza em automóvel envenenou com os gases dos motores o limpo ar do vale Caracas custa dormir porque não pode apagar a ansiedade de gastar comprar consumir obter usar apoderar-se de tudo nas ladeiras dos morros mais de meio milhão de desvalidos contempla de suas choças armadas de lixo o desperdício alheio relampagueiam as centenas de milhares de automóveis últimos modelo pelas avenidas da cidade dourada na civilização do consumo nem todos consomem tudo e a metade das crianças e dos jovens da Venezuela ficam segundo os censos fora das salas de aula é antigo é recente vocês conseguem identificar aí essa conversa com alguma coisa que vocês já ouviram falar da Venezuela é datado esse texto tudo bem se for pensar a Venezuela de hoje pois é esse texto está aqui as veias abertas da América Latina que é o famoso texto do Eduardo Galeano de 1976 ou seja ele já identificava que toda a questão da Venezuela gira em torno do petróleo e de como isso representa um problema para a economia da Venezuela porque ao mesmo tempo que ele é uma fonte de uma enorme riqueza ele traz uma questão da lógica do consumo que privilegia poucos e que prejudica muitos e que foi exatamente o mesmo discurso que o Hugo Chaves vai usar para criar a República Bolivariana ou seja eu vim para reverter os benefícios de uma riqueza do subsolo venezuelano para a própria população da Venezuela é interessante fazer o contraponto porque essa matéria que foi publicada agora em janeiro desse ano no Le Monde ela questiona exatamente isso o que foi feito do petróleo da Venezuela nesses últimos 15 anos que permitiu que o país chegasse nessa situação aonde que houve o erro porque é muito claro que e aí depois se der tempo a gente passa até esse vídeo que a proposta do Hugo Chaves era usar o dinheiro do petróleo que poderia ser usado para várias coisas mas para reverter isso em benefícios sociais e a gente vê isso nos números agora o preço que talvez tenha pago e é isso um pouco o que a matéria fala tem a ver com estimular o consumo sem necessariamente conseguir produzir na mesma proporção e aí aonde que o analista aponta o erro já que eu não consigo produzir na mesma proporção eu importo essas mercadorias só que essa importação ela é feita às custas de uma desvalorização da moeda e ao mesmo tempo de um sucateamento da indústria nacional da produção nacional ou seja esses processos todos teriam que ter sido feitos simultaneamente pelo que diz a reportagem no intuito de se garantir que realmente o benefício social ele pudesse ser permanente no que diz respeito a emprego a abastecimento justamente para não passar o que a população da Venezuela está passando há três ou quatro anos que é quando mostra aqueles índices de crescimento bem mais baixos bom eu só queria terminar ainda usando o livro do Eduardo Galeano que disse um dia falecido recentemente que disse um dia ter se arrependido de ter escrito esse livro achou que ele era muito jovem que ainda não estava preparado mas cara isso é uma referência ou seja se você quiser entender algumas coisas da América Latina tudo bem que tem um viés ideológico claro mas Celso Furtado Eduardo Galeano são aquelas coisas da literatura básica que você tem que ler para entender a América Latina e aí eu só queria ler um trechinho de uma carta que o Eduardo Galeano recebeu de um romancista chamado Salvador Garmendia que reinventou o inferno pré-fabricado de toda essa cultura de conquista do qual ele vem falando a cultura do petróleo e escreveu uma carta em meados de 69 para o Eduardo Galeano você já viu um batistaca o aparelho que extrai o petróleo bruto tem a forma de um grande pássaro cuja cabeça ponte aguda sobe e desce pesadamente dia e noite sem parar um segundo é o único abutre que não come merda o que acontecerá quando ouvirmos o ruído característico do sorvedor ao acabar o líquido a abertura grotesca já começa a ser ouvida no lago de Maracaibo onde da noite para o dia surgiram fabulosos povoados com cinema supermercados densings formigueiros de putas e jogos em que o dinheiro não tem valor há pouco fiz um passeio por lá e senti um embrulho no estômago o cheiro de morto e de sucata é mais forte do que o de óleo os povoados estão semidesertos carcomidos todos ulcerados pela ruína as ruas enroladas as lojas em escombros uma antiga prancha das empresas se submerge todo dia armada com serras para cortar pedaços de tubos abandonados e vendê-los como ferro velho o povo começa a falar das companhias como quem evoca uma fábula dourada vive-se de um passado mítico e funambulesco de fortunas perdidas num golpe de dados e bebedeiras de sete dias entretanto os batistacas continuam cabeceando e a chuva de dólares cai em miraflores palácio do governo para se transformar em autopistas e demais monstros de cimento armado 70% do país vive marginalizado de tudo nas cidades prósperas uma toleimada classe média com altos salários que se entope de objetos inúteis vive aturdida pela publicidade professa imbecilidade e o mau gosto de forma gritante há pouco o governo anunciou com um grande estrépido que havia exterminado o analfabetismo mentira na passada festa eleitoral o censo de inscritos lançou um milhão de analfabetos entre os 18 e 50 anos de idade ou seja era bem essa realidade negativa essa realidade ruim que incomodava uma parte da sociedade venezuelana que Hugo Chávez resolveu incorporar para promover essa transformação e aí eu queria propor então uma conversa que passe um pouquinho pela parte física da geografia que é falar de onde vem esse petróleo o que tem a ver por que a Venezuela é um país com tantas reservas que processo geológico que isso produziu e se vocês tiverem um pouquinho de paciência falar um pouquinho sobre a atual situação do mercado mundial de petróleo para a gente poder entender não sei quantos de vocês tem essa noção bom primeiro falando um pouquinho do que é a Venezuela enquanto território esse mapa representa o que eles chamam de regiões geográficas da Venezuela que realmente tem um privilégio natural incrível um privilégio tão grande que a Venezuela é classificada como um dos países de maior megadiversidade no planeta ou seja é um critério de uma entidade internacional que definiu 17 países no mundo chamados de megadiversos ou seja um grupo de países que abrigam o maior índice de biodiversidade da terra a maioria a gente percebe estão nas regiões tropicais do mundo e aí na nossa região aqui além do Brasil com a sua variedade natural de biomas como o Pampa o Pantanal o Cerrado a Caatinga e obviamente a Mata Atlântica e a Amazônia e a Venezuela a Colômbia e o Equador e o Peru também estariam envolvidas nisso em parte é óbvio porque o seu território está aí associado à floresta amazônica mas que no caso da 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 Venezuela ela ocupa apenas né essa porção aqui que está chamada de porção sul do Orinoco ou seja essa porção meridional o Rio Orinoco é o rio mais importante do país né ele abrange uma grande área bacia do Orinoco ela se estende né dos contrafortes do maciço das Guianas até a porção norte da Cordilheira então os rios que vão abastecer o Orinoco nascem né ao sul em território de fronteira do Brasil com a Venezuela e ao norte naquela porção que a gente vai ver já já tem a ver com uma extensão da Cordilheira dos Andes e aí chamar atenção para justamente esse contraste por exemplo né a mesma Venezuela que tem aqui em Mérida nos contrafortes da Cordilheira dos Andes um clima temperado tem lá em Isla Margarita na mesma época do ano né porque várias dessas ilhas do Caribe fazem parte do território venezuelano lá em Isla Margarita um clima quente o ano todo ou seja praticamente tropical né só para você ter uma ideia isso seria uma imagem típica de Mérida no mês de agosto uma estrada né que atravessa os Andes e isso seria uma imagem típica de Isla Margarita no mês de julho ou seja praticamente na mesma época para a gente entender o que que significa né esse contraste do território venezuelano para não me aprofundar muito né em detalhes da geografia física eu queria me apegar um pouquinho na formação geológica na estrutura do relevo porque isso ajuda a explicar um pouco não é a formação do petróleo é em geral a gente repara na Venezuela duas grandes regiões de maior altitude uma mais ao sul exatamente no chamado maciço guianês né que aqui no Brasil a gente chama de maciço das guianas exatamente o alto deste maciço que nos separa da Venezuela e do outro lado uma extensão da cordilheira dos Andes né que num trecho eles chamam de cordilheira dos Andes mas depois quando ela se torna paralela ali a costa eles vão dando nomes regionais né então por exemplo eles vão acabar batizando essa área de cordilheira da costa né com nomes regionais como a Serra de Turimuíri né então essa seria uma referência então reparando né uma área mais elevada bem nessa porção sudeste uma área bastante elevada naquela porção que eles chamam de norte o processo geológico que formou isso aí é completamente diferente inclusive eu sei que você não consegue ler a legenda daqui né mas essa área um pouco mais clara ela é mais baixa do que aquela área né mais escura ao norte é para você ter uma ideia das altitudes diferentes não é acho que eu pus o passador ah está aqui né é a maior altitude dessa parte mais a oeste que tem a ver com a cordilheira dos andes é o pico bolívar quase 5 mil metros de altitude em compensação nessa porção mais ao sul né que é o maciço guianense né o ponto mais alto então está aí o pico bolívar lá no meio da cordilheira no maciço né o maciço guianense onde se destaca o o o salto ângel né que tem 979 metros ou seja quase mil metros de altitude que é uma é uma falha né uma fratura geológica aí que é segundo eles se gabam né é bem mais alto que as cataratas do Niágara né ele aparece bem mais ao sul num processo geológico completamente diferente que é o seguinte não sei se vocês têm a clareza dessa ideia um dia a América do Sul foi colada na África esse processo de separação da América do Sul em relação à África ocorreu há mais de 200 milhões de anos atrás nesse processo de separação a estrutura geológica que se forma é uma estrutura geológica maciça cristalina muito dura e resistente que vai pegar não só essa fronteira norte do Brasil com as Guianas e a Venezuela mas que vai aparecer né na faixa do nosso litoral na forma de chapadas ou serras então essa é uma formação de mais de 200 milhões de anos em compensação a Cordilheira dos Andes é uma formação geológica muito mais recente ou seja fala-se aí em processos de 70 ou 60 milhões de anos atrás quando a Cordilheira começou a se formar só para você ter uma ideia dessa referência né isso não é uma característica só da América do Sul mas também se reproduz na América do Norte que passou por um processo geológico parecido ou seja a América do Norte ela era colada na Europa também se separou mais ou menos na mesma época essa separação originou o que a gente chama hoje de Oceano Atlântico que está em processo de expansão né ou seja cada ano que passa o Brasil lentamente se afasta da África os Estados Unidos e Canadá se afastam da Europa e aqui no meio do Oceano Atlântico surge uma Cordilheira que já começa a florar a Islândia por exemplo é um exemplo disso né Islândia é uma ilha vulcânica fruto dessa Cordilheira que aparece aqui no meio do Atlântico é pro lado de cá esse movimento pra oeste acabou fazendo que tanto com a placa norte-americana quanto a placa sul-americana se chocassem com outras placas tectônicas com outras estruturas da crosta terrestre e acabaram erguendo tanto no sul quanto no norte né enormes Cordilheiras e que dão perfis parecidos né ou seja se eu fizer um corte nesta porção aqui da América do Sul onde está o Equador ou se eu fizer um corte nessa região central aqui do Brasil o que eu vou perceber é um perfil muito parecido com esse da América do Norte ou seja uma montanha bem elevada do lado do Pacífico montanhas mais baixas de formação geológica bem mais antiga do lado do Atlântico tanto aqui quanto aqui e uma grande depressão aqui no meio uma depressão que passa né pelas pradarias canadenses pelo vale do Rio Mississipi nos Estados Unidos o Golfo do México e o Mar do Caribe nessa porção central pega o Lago de Maracaibo né separadinho aqui da Bacia do Orinoco por essa extensão da Cordilheira se estende pela Bacia Amazônica e pela Bacia Platina né rasgando toda uma área rebaixada que um dia muito provavelmente já esteve debaixo d'água é não sei se vocês têm essa ideia desse movimento segundo alguns estudos geológicos o Rio Amazonas por exemplo originalmente corria para o Pacífico e aí quando esse processo de dobras começou a se formar por volta aí de 70 milhões de anos atrás repare que aqui já né eles identificam o início da formação dos anos que foi lentamente se erguendo nessa estrutura o lago acabou isolando matéria orgânica e outros sedimentos aqui a partir do momento que o Rio Amazonas deixou de correr para o Pacífico e isso acabou construindo uma nova dinâmica hidrográfica em função dessa movimentação que as placas tectônicas tiveram pois é é no meio de todo esse processo principalmente no meio dessas regiões aqui é que vão se formar reservas de petróleo não sei o quanto vocês lembram de ter estudado isso alguma vez na vida mas o petróleo é um combustível fóssil de origem marinha ou seja é preciso soterrar toneladas e toneladas de matéria orgânica sob elevadíssimas condições de temperatura e pressão em geral em ambientes marinhos para formar petróleo e aí esse petróleo tem uma origem geológica por volta de 200 milhões de anos atrás ou seja mais ou menos na mesma época mais ou menos na mesma época que as Américas estavam se separando da África e daí que o oceano muito provavelmente recobria toda essa porção da América do Sul e toda essa porção da América do Norte e aí ao longo de milhões de anos o oceano foi regredindo quando essas cordilheiras começam a se formar no que eles chamam de um tempo geológico recente portanto de 70 milhões de anos para cá pensando que o planeta tem 4,6 bilhões 70 milhões é recente se configurou uma enorme bacia de sedimentos que vai soterrar essa matéria orgânica toda que já estava lá no fundo do oceano e que acaba ficando mais perto da superfície não é mera coincidência então que a gente encontre petróleo nesta região do Canadá o principal estado de produção de petróleo no Canadá se chama Alberta que fica nessa região do que eles chamam de pradarias canadenses nos Estados Unidos as principais reservas de petróleo aparecem aqui em torno do Golfo do México lembra que em um dos textos que eu li citava o Texas como a referência de capital do petróleo e o Texas fica exatamente aqui nessa região o México é um grande produtor de petróleo a maior parte da produção de petróleo do México é extraída dessa região não sei se vocês lembram há seis ou sete anos atrás um enorme vazamento de petróleo que tem aqui da bridge petróleo que explora o petróleo em parte aqui do Golfo do México e que provocou uma tragédia ambiental aqui aqui no Mar do Caribe tem petróleo no Lago de Maracaibo recentemente foram descobertas enormes reservas de petróleo na Bacia do Orinoco e no litoral venezuelano do Caribe porque aqui eles fazem uma diferença depois eu mostro do que é litoral venezuelano do que é litoral do Caribe do que é litoral atlântico aqui na Amazônia tem petróleo que é explorado pela Petrobras em pequena escala por conta de pressões ambientais e aí tem a parte do litoral no Equador se explora petróleo aqui no interior na Bolívia tem mais reservas de gás do que de petróleo mas entende segue uma mesma linha geológica e aqui na Argentina na região lá de Mendoza também tem outro lugar onde aparece bastante petróleo é essa parte do litoral do Atlântico só que este petróleo que o Brasil já explora desde a década de 70 na região de Campos do Rio de Janeiro não era identificado como um petróleo tão abundante eram algumas reservas razoáveis mas nada significativo recentemente eu digo há 10 ou 15 anos atrás com desenvolvimento de tecnologias mais sofisticadas de exploração de petróleo em grandes profundidades ou seja em tecnologias capazes de perfurar o chamado pré-sal vem se descobrindo que países como o Brasil ou até mesmo a Venezuela possuem águas profundas do seu litoral reservas muito significativas de petróleo só que tem um custo de extração muito alto o que faz com que o petróleo do Oriente Médio continue sendo ainda muito mais atrativo o petróleo do Oriente Médio por processos geológicos semelhantes ele está muito mais perto da superfície portanto de um custo de extração muito mais baixo a Petrobras já disse isso mais de uma vez e aí como desgraça pouco é bobagem que o persal só seria economicamente viável para a economia brasileira se um barril de petróleo custasse mais do que 100 dólares e aí nesse sentido que eu quero voltar para esse mapa e mostrar que lá na Venezuela portanto a gente tem uma referência significativa de que esta região aqui do lago de Maracaibo que é a região onde o petróleo está mais próximo da superfície que já é explorada desde o início do século XX do início do século passado em que ele cita ali na carta que o escritor faz ao Eduardo Galeano sobre essa situação aqui dos batistacas extraindo o petróleo daqui e trazendo riqueza por um tempo mas que depois que o petróleo começa a escassear trazendo uma pobreza imediata e a novidade lá no caso da Venezuela é o petróleo que aparece aqui nessa região do que eles chamam de lhanos das planícies venezuelanas e o petróleo encontrado recentemente em águas profundas aqui na região de Isla Margarita na região do Mar do Caribe eu tenho aqui um mapinha que ilustra isso de uma maneira significativa então está aqui a região que eles chamam de Maracalbo Falcón que da onde é extraído 75 quase 80% do petróleo lá da Venezuela e aí é interessante observar porque esta região aqui em cinza que eles chamam de Barinas Apuri e em rosa que eles chamam de região oriental é uma região que eles também vêm tirando petróleo mas não com a mesma intensidade a novidade mais significativa está nessa região da bacia do Orinoco e nessa região que eles estão chamando de Tuicuriaco em torno das ilhas Margaritas cujo petróleo ainda nem é explorado ou seja cuja a prospecção nem começou eles conseguiram fazer um levantamento de reservas de reservas descobertas recentemente principalmente essas do litoral muito significativas e que aí colocam a Venezuela numa condição muito especial no ranking mundial ou seja eu trouxe uns dados aqui só para te dar uma referência em termos de reservas mundiais a Venezuela é o país com as maiores reservas imaginadas quer dizer conhecidas ou seja falaria-se em 298 bilhões de barris de petróleo e em termos numéricos ela deixa para trás a Arábia Saudita o Canadá o Irã o Iraque ou seja petróleo para caramba e é claro que por a mão nesse petróleo pode representar porque não um poder muito grande e isso que sempre esteve na visão das lideranças venezuelanas quanto nas companhias de petróleo que foram a Venezuela atrás dessas reservas só para informar essa informação esse dado de maiores reservas do mundo ela é muito recente ela é de 5 anos para cá a própria OPEP fez questão de fazer esse anúncio há 5 anos atrás aí uma questão sobre preço o petróleo sempre foi uma coisa muito barata até a década de 70 ou seja só para você ter uma ideia do que isso significa no começo dos anos 70 o petróleo representava 75% da matriz energética mundial ou seja qualquer coisa que se movimentava no mundo ou pelo menos 3 de cada 4 coisas que se movimentavam no mundo dependiam do petróleo só que o petróleo custava menos de 2 dólares o barril e aí questões geopolíticas no Oriente Médio mais especificamente uma guerra entre Israel e os países árabes vizinhos chamada guerra do Yom Kippur produziu aí um aumento político do petróleo ou seja não houve diminuição de oferta necessariamente não houve grande aumento de demanda houve sim uma questão política que iniciou uma escalada de oscilações significativas no preço do petróleo nos últimos 40 anos na década de 80 uma guerra ira-ira aqui também provocou um aumento impressionante os chamados choques do petróleo produziram aqui na América Latina a chamada crise da dívida externa em geral porque o aumento dos custos de produção mexeu com todo o mercado financeiro e todo mundo que tinha dinheiro emprestado para sistema financeiro teve que pagar juros bem altos o que fez quebrar a maioria das economias latino-americanas à medida que há uma crise internacional diminui-se a demanda e aí se diminui a demanda o preço volta a se estabilizar e voltar para patamares normais preço esse que ficou mais ou menos estável durante o final da década de 80 até o início dos anos 2000 há um pico de crescimento e aí isso tem a ver com a primeira guerra do Golfo lá no começo dos anos 90 os Estados Unidos eram governados pelo pai do George Bush foi uma invasão do Iraque porque o Iraque havia invadido o Kuwait isso deu um pico mas foi logo estabilizado e aí é importante você entender que essa estabilização dos preços ela é fruto desculpa ela é fruto de toda uma gestão que vai ser mudada do petróleo depois dessa primeira crise que tipo de gestão por um lado os países começam a fazer reservas estratégicas por outro começam a produzir o próprio petróleo para depender menos de importação de um produto cujo preço oscilava muito e outra a própria OPEP é pressionada a regular o mercado ou seja a OPEP não tem interesse nem que o mercado suba demais porque diminui a procura e nem que ele cai demais porque os ganhos que a OPEP tem caem também lembrando que o mercado não é controlado só pela OPEP o mercado é controlado a OPEP é a organização dos países exportadores de petróleo formada basicamente de países do Oriente Médio a Venezuela é membro da OPEP desde a década de 60 mas por outro lado as companhias de petróleo também tem interesse nisso ou seja em manter os preços relativamente estáveis porque garante que elas possam explorar os derivados sempre trazendo algum tipo de variedade de derivado e subindo os preços agora dos anos 2000 para cá as condições do mercado mudaram significativamente essa enorme elevação de preços é muito relacionada ao aumento da demanda da China de outros países emergentes como o Brasil a Índia mas tem a ver com o crescimento da economia mundial como um todo os níveis de prosperidade mundiais nos anos 2000 fizeram com que o preço do barril do petróleo se elevasse por causa de um significativo aumento de demanda a crise financeira de 2008 provocou uma queda brusca de preço mas que rapidamente se recuperou em função de uma diminuição da oferta aí foi uma estratégia de países exportadores de reduzir a oferta do produto para garantir um preço que era interessante acima dos 100 dólares e garantir também uma outra informação importante que é a seguinte a partir de 2010 a prospecção em alta profundidade começa e ela começa com resultados bastante significativos no que diz respeito a exploração de novas reservas porque havia um estudo inicial de especialistas de petróleo do mundo inteiro que dizia que a partir de 2013 a oferta mundial de petróleo começaria a cair ou seja que as reservas mundiais conhecidas de petróleo iriam começar a se reduzir significativamente e num prazo de 30 ou 40 anos o petróleo simplesmente ia desaparecer do planeta o que causa um certo pânico porque a gente ainda não tem tecnologias suficientes para substituir o petróleo em larga escala só que de 2010 para cá o que começou a acontecer tem uma questão técnica importante aí as reservas aumentam significativamente mas quando a gente soma reservas de alta profundidade reservas de alta profundidade só são viáveis economicamente se o preço do barril está acima dos 100 dólares por outro lado o preço do barril acima dos 100 dólares encarece o custo do petróleo e também estimula altos investimentos em fontes alternativas de energia só para você ter uma ideia a gente voltar um pouquinho na história do Brasil é esse aumento de preço do petróleo que faz o governo brasileiro tudo bem durante a ditadura militar sem nenhuma consulta pública mas fazer investimentos em projetos como o Itaipu Proálcool e as usinas de Angra dos Reis bom você fala então normal ou seja normal que esse preço se mantenha alto por conta de interesses em extrair petróleo lucrativo das reservas ou das áreas mais profundas mas ao mesmo tempo você tem uma questão de que há uma diminuição da demanda por petróleo já que está cada vez mais gente usando energia solar eólica biocombustíveis energia nuclear os Estados Unidos descobriram recentemente reservas significativas de gás de xisto que é um hidrocarboneto igual poluente dizem menos mas tem outros sub-efeitos e aí o que vem acontecendo de 2014 para cá é essa queda brusca queda brusca que tem um dado mais recente que é chegar em 2016 com barril custando 30 dólares aí eu pus alguns dados para você ter uma noção do que isso significa quanto que é oferta e consumo de petróleo gente o mundo consome diariamente cerca de 95 milhões de barris de petróleo cada barril de petróleo são mais ou menos 160 litros então uma noção do que isso representa em termos de consumo em termos de oferta e procura como é que funciona esse mercado um barril de petróleo são 160 litros é que é difícil fazer essa medida porque o petróleo bruto não serve para nada e aí quando eu refino o petróleo eu produzo uma infinidade de subprodutos que vai desde gás de cozinha querosene plásticos e borrachas de matéria-prima para outros setores mas que isso é a ideia do consumo diário as reservas mundiais 90 milhões de barris por dia as reservas mundiais aí fala-se na ordem de 5 a 13 trilhões de barris com essas descobertas mais recentes enfim continua uma previsão de que o petróleo deve durar por mais de 30 40 anos se mantidos os mesmos níveis de produção e consumo o que está acontecendo é que realmente está desacelerando só para a gente ter uma ideia dos dados em termos de mercado em vermelho o que os países consomem em azul o que eles produzem os Estados Unidos consomem por dia quase 20 milhões de barris a China 10 desculpa a China e produzem 10 a China consome 10 e produz 4 e aí vai aí você vai entender a Arábia Saudita maior produção do que consumo Rússia maior produção do que consumo Canadá México Irã ou seja quem são esses países em que o azul é maior que o vermelho são os exportadores de petróleo os países que tem uma sobra e que mexem com o mercado de acordo com a oferta que eles fazem só para você pegar dados mais recentes os Estados Unidos consumem nessa faixa aliás produzem nessa faixa de 11 mas consomem 18 isso é um problema Lábia Saudita Rússia Canadá China a Venezuela vai aparecer lá como o 11º colocado mas isso é porque ela tem uma cota de petróleo acertada dentro da OPEP isso é um acordo eles estão combinados para não exceder muito a oferta e o preço não cair muito os países da OPEP tem cotas que eles devem oferecer e aí isso vira um problema justamente então vamos pegar só dados ainda de consumo os Estados Unidos então é o maior consumidor a China vem em segundo individualmente a China em segundo a Europa inteira olha o peso das economias os Estados Unidos consomem mais que a Europa inteira a China já está chegando no nível de consumo de óleo da Europa a Ásia que é a região do mundo que mais cresce economicamente nos últimos 20 anos sem a China já representa um peso grande se eu somar os dois já dá mais do que consome os Estados Unidos isso significa uma nova geopolítica do petróleo um novo jogo de interesses sobre a própria região do Oriente Médio a própria China é uma que tem preocupação em definir consumo porque ela importa quase 6 milhões de barris por dia e a previsão é piorar esse dado da China é bem interessante olha a diferença econômica que isso tem a China ela consumia menos petróleo do que ela produzia ela produzia o que está indicado de saldo positivo na balança até os anos 90 no final dos anos 80 começo dos anos 90 a China começa a mudar esse perfil ou seja a produção de óleo está aqui de 3, 4 milhões de barris por dia mas a economia chinesa cresceu de uma tal forma que o consumo dobrou ou seja a China tem uma projeção desesperada de conseguir aumentar o seu acesso ao petróleo senão a economia chinesa para e a perspectiva nós estamos aí que já em 2016 é que essa dependência da China da importação ela aumente por que que não aumentou tanto porque aqui aumentou a produção da China a gente fala que ela importou 6 bilhões aqui se eu somar não vai chegar no número a projeção não é tão precisa mas a China está o tempo inteiro procurando lugares no mundo e ela possa ter acesso ao petróleo ou seja a China talvez seja uma alternativa para a Venezuela mas já está sendo a China já empresta dinheiro para a Venezuela se recuperar e claro em troca disso garante acesso ao petróleo a China é hoje o maior investidor estrangeiro na América Latina a Cepal produziu um relatório que depois eu passo Fernando produziu um relatório em 2016 um relatório enorme indicando como as economias da América Latina devem se portar agora mediante essa aproximação da China e como elas devem fazer para se aproximar ou seja diminuindo a interferência de quem? dos Estados Unidos os Estados Unidos por sua vez estão vivendo um momento curioso do ponto de vista da sua dinâmica energética que é o tal do gás de xisto eles já sabiam das reservas que eles têm lá mas essas reservas do gás de xisto nos Estados Unidos eram difíceis de extrair o custo era muito alto então a grande novidade dos últimos cinco anos que eles desenvolveram uma técnica barata de extrair gás de xisto e esse gás de xisto tem uma reserva isso que é muito curioso significativa bem aqui nessa região dos Estados Unidos próximo aos grandes lagos que já há três ou quatro décadas vinha apresentando sinais grandes de depressão econômica porque os aumentos dos custos de produção levaram muitas dessas fábricas a parar lá na China a produzir em outras regiões do mundo e aí essa região aqui entrou numa decadência urbana significativa Detroit por exemplo o que está acontecendo agora é que a descoberta do gás de xisto na verdade a exploração do gás de xisto a custos mais baixos tem reativado essa indústria e os Estados Unidos tem diminuído a sua dependência do petróleo importado o que somado a uma série de equívocos geopolíticos das ações dos Estados Unidos no Oriente Médio os custos altos da ocupação do Iraque e do Afeganistão depois do 11 de setembro tem mudado um pouco o viés da geopolítica norte-americana nesse segundo mandato do Obama que está tentando diminuir a sua interferência no Oriente Médio e construir uma nova esfera de influência seja na América Latina seja nas relações com a Europa seja nas relações com países asiáticos exatamente imaginando que nas próximas décadas o grande concorrente dos Estados Unidos se chama China então tem um novo jogo de poder por exemplo essa aproximação do Obama com Cuba talvez não seja tão assim aleatória do ponto de vista de que realmente resolvemos reconhecer que Cuba merece o fim desse embargo ou pelo menos uma tentativa de ter um novo jogo de poder sendo desenhado por conta dessa própria dinâmica e aí aonde que entra o problema da Venezuela por que o barril vem tendo essa queda grande nos últimos anos ou nos últimos dois anos e quais são as questões que tem produzido essa queda uma delas é a volta do Irã para o mercado o Irã que acertou recentemente um acordo nuclear com os Estados Unidos de desistir de produzir ou de enriquecer urânio que poderia processar uma bomba o Irã é um país que já teve em evidência na década de 70 é o único país cuja revolução fundamentalista islâmica permanece no poder é a única bem sucedida o Irã voltou para o mercado porque nesse acordo nuclear com os Estados Unidos suspendeu-se o embargo ao petróleo iraniano que estava bloqueado o dinheiro das contas do governo parado nos bancos suíços voltaram para o mercado então o Irã voltou a aumentar a oferta mas tem também um jogo que aí a controvérsia sobre isso que a OPEP estaria fazendo de aumentar a oferta de petróleo propositadamente para baixar o preço sim e aí é o jogo exatamente para não estimular então exatamente é o jogo de poder que está existindo porque a OPEP quer também exercer a sua influência no sentido de tudo bem eu vou ganhar menos mas ao mesmo tempo eu desestimulo que outras fontes de energia possam ser desenvolvidas em detrimento do petróleo ou seja tentar prolongar um pouco mais a importância estratégica que o Oriente Médio tem embora algumas economias já tenham revertendo ou já venham revertendo essa dependência ou seja você pega lá os países do Golfo Pérsico os Emirados Árabes eles têm investido numa indústria mais moderna têm investido no turismo e aí a gente volta para a situação da Venezuela a Venezuela nos últimos 15 anos usou muito o petróleo o petróleo alto o petróleo a preços atraentes para investir no social agora talvez o equívoco tenha sido não investir também numa possibilidade da queda de preço ou em situações alternativas para a sua economia caso um produto que eles não controlam o preço pudesse oscilar no mercado e o histórico deixava claro que isso é uma coisa que vinha oscilando quer dizer acreditar que esse barril que foi subindo de preço teve uma queda lá com a crise financeira mas se manteve alto nos últimos cinco anos ia permanecer assim por muito tempo Hugo Chávez fala claramente numa das suas reeleições que as reservas descobertas na bacia do Orinoco que ainda nem começaram a ser exploradas seriam uma garantia do futuro social da revolução bolivariana É, foi o bonde da história que a gente talvez tenha perdido aqui no Brasil também nos últimos anos Tem uma discussão interessante sobre essa questão da ascensão da classe média enfim de como é que o Brasil superou a crise mas isso está muito sob suspeita bom, o que aconteceu com o Guido Manteiga hoje de manhã foi lá dar depoimento para a Polícia Federal para entender qual foi a grande lógica que alimentou alguns setores da indústria brasileira ou do setor financeiro brasileiro têm recebido os privilégios do governo nesse período enquanto outros foram simplesmente abandonados enfim tem um jogo de poder envolvido inclusive nessa própria troca de poder que agora sei lá por incrível que pareça ficou mais emocionante discutir política no Brasil do que futebol enfim cada dia um episódio curioso bom tocar o pau eu vou mudar de assunto quer dizer eu vou trazer né o pessoal já está fazendo isso oi 35% da matriz mundial o peso que o petróleo tem na matriz energética mundial é 35% contando todas as outras fontes mas se eu somar os combustíveis fósseis o gás e o carvão que são mais baratos eu volto eu volto para os 68% 70% por aí vamos imaginar que aqui no Brasil ela começa com o Getúlio Vargas mas o grande avanço da industrialização brasileira é a partir do Juscelino Kubitschek e trazendo para o Brasil as indústrias automobilísticas e construindo um parque industrial meio geograficamente concentrado no eixo São Paulo-Rio pelo horizonte né aproveitando a produção siderúrgica nesse ambiente e desenvolvendo a própria dinâmica da concentração do mercado consumidor o Milton Santos fala isso claramente naquele livro que eu trouxe na aula passada a classe média brasileira ela começa a se formar nesse processo de industrialização na famosa divisão do trabalho dentro da fábrica ou seja o cara analfabeto trabalhava na produção e qualquer pessoa que tivesse um pouquinho mais de escolaridade trabalhava no escritório aos poucos o salário do chão de fábrica o salário do escritório foram se distanciando porque a atividade administrativa foi ganhando uma importância e foi se ramificando então um cargo de gerente tinha uma remuneração muito significativa porque se imaginar que a gente estava trabalhando com empresas transnacionais que a administração original estava a quilômetros de distância numa época que a comunicação não era muito não era muito rápida estou falando dos anos 60 anos 70 era importantíssimo você pagar bem um gerente porque ele tinha uma responsabilidade muito grande ele tinha que vestir a camisa e cuidar da fábrica para a grande corporação então a classe média foi sendo construída nessa divisão do trabalho e ela foi se distanciando da classe do chão de fábrica porque o patamar técnico era muito mais significativo na Venezuela a mesma coisa ou seja aqui financiado por matérias-primas de exportação mas porque a gente tinha uma população maior um mercado consumidor interno significativo e porque o Estado bancou com o dinheiro emprestado lá fora todo esse processo na Venezuela a balança comercial superavitária por causa do petróleo e olha que o petróleo era baratíssimo mas o volume era tão grande que eles exportavam que isso criou possibilidades de empresas estrangeiras de ter um investimento de dinheiro para uma industrialização na Venezuela que é menor que a do Brasil teve menos investimento externo porque o potencial que eles enxergavam lá era menor mas de qualquer maneira foi isso e aí você começa a distinguir essa classe média quando ele fala da classe média que esbanjava o consumo é isso esse diferencial somado a uma outra coisa importante a criação de mecanismos de crédito para acesso a bens de consumo eu conto isso porque eu era criança e eu lembro que eu ia no banco com 10, 11 anos de idade lá no começo dos anos 80 pagar o carnê do BNH do meu pai meu pai era gerente de uma empresa de autopeças vinculada à indústria multinacional e ele financiou a casa que a gente morou quando era criança por 15 anos famoso Banco Nacional da Habitação que era para financiar o mercado imobiliário para a classe média que começou a ter acesso a adquirir bens porque tinha crédito no banco enquanto que a classe pobre não tinha nem conta no banco que não tinha salário suficiente para manter a conta no banco então essa classe média foi sendo engrossada gradativamente à medida que o setor de serviços e o setor urbano vai crescendo vamos lembrar que a população rural no Brasil era maior que a população urbana até o censo de 1960 no censo de 1970 passou a ter mais gente na cidade do que no campo aqui no Brasil e a gente vai ver esse dado quando olhar os países da América Latina eles têm todo um perfil muito parecido então constrói-se essa classe média com base nessa distinção e aí essa sociedade de consumo vai se fazer em cima disso a famosa brincadeira que a gente fazia aqui no começo dos anos 70 tinha a novela era assistida no televizinho porque as famílias todas da rua não tinham condição de adquirir a TV porque ainda era um bem caro e aí você começa a ter o financiamento mas aí tinha uma pessoa na rua que tinha a TV e aí as pessoas ela punha a TV perto da janela as pessoas se reuniam lá para assistir o capítulo da novela da Janete Clare ou do outro grande autor da Globo da época estou vendo o rosto dele eu não estou lembrando o nome não, não esse é mais recente é, mas eu vou lembrar o nome dele mas nos anos 70 e 80 estou vendo o rosto dele eu não estou lembrando o nome e era isso aos poucos as famílias vão querer adquirir esses bens de consumo e aí vai encher a casa de eletrodomésticos o liquidificador a batedeira a máquina de lavar roupa a máquina de lavar louço micro-ondas e isso criou essa sociedade do consumo e o consumo financiado e você ia reproduzindo a sua dívida e negociava com cheque especial negociava aí começa a entrar décimo terceiro começa a entrar alguns benefícios e essa classe média foi se sustentando mas essa desigualdade foi aumentando significativamente quando a desigualdade foi aumentando significativamente quando chega a década de 80 que estoura a crise da dívida externa e que os juros bancários se tornam exorbitantes e que a classe média começa a não pagar conto é que se tem uma reviravolta e aí vai se dizer que toda a crise é a crise do modelo estatizante que foi construído desde a década de 30 para cá que abre brecha para a entrada da nova ordem do modelo neoliberal de redução da participação do Estado que o Estado estava lá endividado que o segredo nos anos 90 era vender as empresas estatais enxugar a máquina pública e terceirizar a economia obviamente retirando o bônus do trabalho ou seja conquistas sociais de benefícios sociais dos anos dos anos 60 ou 70 elas foram sendo perdidas gradativamente nos anos 90 isso não sou eu que faz essa análise eu estou reproduzindo aí alguns economistas que tem se debruçado sobre esse assunto levou no início dos anos 2000 a um descontentamento da grande massa da população média e baixa da sociedade latino-americana com esse modelo que recuperou em parte a produção econômica mas veio já numa nova fase da tecnologia industrial com substituição do homem pelo robô pela automação pelo computador que deixou à margem uma população muito significativa quando a gente olha aqueles índices lá de começo dos anos 2000 é essa insatisfação que vai levar ao poder aqui na América Latina os governos de um discurso mais de centro-esquerda alguns mais de centro outros mais de esquerda e cada um vai construir a sua maneira alianças internas para promover essa recuperação na Venezuela na Bolívia ou no Equador o movimento foi menos pactuado foi mais embora reforçado na figura dos líderes na imagem dos líderes como Evo Morales Rafael Correio Hugo Chaves como democrático tem questões que são discutidas até hoje e no Brasil o que a gente vê foi os tipos dos pactos que o Lula as amarras que o Lula fez que nunca a classe C subiu tanto mas nunca os banqueiros tiveram tanto lucro aqui também é tudo coisa que teria que discutir mais profundamente que não é nem sou pessoa mais preparada para fazer isso é esse desenho que ela me perguntou de onde vem essa coisa do consumismo que eu li ali da classe média é isso isso começou a construir um distanciamento e que é interessante porque quando vem nos anos 2000 todos esses governos com a recuperação dessa base social é interessante aqui no Brasil até isso talvez a gente entenda um pouco isso quem faz essa análise não sou eu é um economista do IPA chamado Márcio Pockman ou Poshman que é professor da Unicamp e que tem um livro chamado A Nova Classe Média é bem interessante para você entender esses mecanismos do que essa é a nova classe média é bem legal um livro curto fácil de ler e que explica muito bem essa relação Márcio Pockman e ele diz o seguinte o que acontece aqui no Brasil o que vem acontecendo nessa última década é que a mudança da característica da economia que não é mais aquela economia industrial é uma economia agora do setor terciário e muito vinculada ao setor financeiro e a serviços mais sofisticados é o seguinte uma parte da classe média se manteve no mesmo patamar não caiu muito mas não conseguiu disparar ou seja com os programas ele fala em três coisas com os programas sociais com o aumento do trabalho de carteira assinada inclusive das empregadas domésticas agora e tal e com o acesso ao crédito que essa população da classe C teve a diferença entre a classe média e essa classe emergente diminuiu com exceção de algumas pessoas da classe média que em geral tem empregos ligados ao setor financeiro e que dispararam ou seja o cara da classe média que ganhava 10,15 um ou outro deu um salto para ganhar 150, 200 mil por ano desculpa por mês por causa de ter entrado para o mercado financeiro e essa diferença diminuiu e isso criou um atrito que já dura uma década e pouco entre a classe média que estava acostumada a olhar a classe baixa numa distância e que aproximou e ao invés da classe média olhar para cima e falar o que eu perdi que eu preciso recuperar ela começou a olhar para a classe baixa e falar olha essa classe baixa é que está sendo responsável pela queda do meu padrão de vida não sou eu que faço dou nome dou referência e é bem legal como ele trabalha esse entendimento que aí posso explicar o que está acontecendo nas ruas de São Paulo nos últimos meses nessa questão política é bem interessante esse processo bom nessa segunda parte eu vou ser mais breve mas eu acho que tem muita coisa interessante para pensar a população primeiro uma distribuição geográfica vamos espacializar o fenômeno ou seja a população da Venezuela está distribuída desse jeito fica claro que tem algumas regiões que são inóspitas por exemplo toda essa região aqui tem baixíssima densidade demográfica por quê? floresta amazônica aliás o Brasil tem um projeto interessante de integração com a Venezuela via bacias hidrográficas de rio Orinoco com rio Amazonas a população da Venezuela então ela fica nessa margem esquerda do rio Orinoco e evidentemente muito mais concentrada nessa faixa dos Andes e na faixa do litoral eu até trouxe uma outra imagem que é por unidades federativas por estados lá da Venezuela e fica claro que as densidades habitantes por quilômetro quadrado são maiores aqui em torno de Caracas formando aí uma mancha urbana significativa ou se você quiser a tal da região metropolitana que envolve Caracas e essas outras cidades não tão distantes ou seja criando uma concentração demográfica mais significativa nessa área e aí eu vou passar alguns dados referentes ao incremento da população entre o censo de 2001 e de 2011 são os dois censos mais recentes lá da Venezuela a população aumentou cerca de 4,1 milhões de habitantes nesse período e esses pontinhos roxos lilás indicam aonde houve o maior incremento chama atenção um pouco nós vamos falar dessa cidade aqui desenvolvimento nessa área porque aqui no litoral relativamente normal essa região é a região de Caracas essa área dos Andes já tradicionalmente é uma área de maior ocupação aqui em torno do lago de Maracaibo em função da indústria do petróleo também há uma um incremento significativo e aí esse mapa indicando centro nacional centros regionais e centros subregionais destaque para essa cidade guayana que num livro de geógrafos sobre a questão urbana na América Latina chega a ser comparada em parte com uma cidade planejada e que realmente foi nos anos 80 essa cidade recebe uma série de indústrias siderúrgicas e hidrelétricas e a ideia era realmente criar um novo eixo de concentração urbana que saísse um pouco dessas áreas já de maior aglomeração perto do litoral então tem uma referência nesse sentido ligado à dinâmica da distribuição urbana na Venezuela antes de continuar isso aqui mostrar um pouquinho as cidades mais populosas são dados do censo de 2011 então Caracas tem 10% da população Maracaibo vem em seguida Maracai Valência que está próxima a Caracas e essa cidade guiana ou guayana melhor dizendo ela aparece já na sexta posição é interessante e aí eu vou te mostrar isso na sequência que a Venezuela talvez até por conta do sítio urbano das características das áreas urbanas das grandes cidades acaba não tendo uma tendência a formar metrópoles muito significativas não ser claro que a gente comece a somar a população dessas cidades mais próximas e aí eu a pedido até do Fernando vou passar para vocês um vídeo mostrando mais ou menos como é o sítio urbano de Caracas eu não sei se todo mundo tem essa noção mas é interessante para a gente dar uma olhada nisso aqui os vídeos estão no ponto aqui é isso ah tá os vídeos não sei se todo mundo em o a a O sítio urbano, onde está localizada Caracas... Eu tenho outros sobrevôos, mas esse eu achei mais interessante porque ele mostra que a mancha urbana se estende entre algumas colinas mais ao sul e o contraforte dos Andes, que eles chamam de Cordilheira da Costa, que separa Caracas do litoral. Ou seja, Caracas está em uma cota 900, Fernando, que você estava lá me falando, e está a 12 quilômetros da praia. Só que a praia está totalmente atrás da Cordilheira. Então eu achei interessante mostrar essa visão, porque é a visão que vai dar a ideia de que, numa borda de Caracas, eu consigo olhar para o mar lá embaixo. Mas, ao mesmo tempo que o mar está perto, ele está longe, porque tem que cruzar a Cordilheira. É interessante porque... Ah, mas então Caracas é uma cidade litorânea? Não. A 900 metros de altitude, não. Mas 12 quilômetros da praia é muito perto. Você não cruza São Paulo com 12 quilômetros de jeito nenhum. São Paulo é 40 por 60. Então é impressionante como é que foi construído esse sítio urbano e por onde se espraiou a cidade. Entre, como eu disse, o contraforte da Cordilheira da Costa e as colinas e os morros que fazem esse contraponto para dentro. A mancha urbana se espraiou nesse sentido. E aí é curioso porque você chega em uma determinada borda que você consegue ver o mar lá embaixo. Que, é claro, para onde aparecem os caminhos para chegar até lá. Mas ele, ao mesmo tempo, está distante. Você tem uma ladeira de 900 metros de altitude para descer até o mar. É claro que no mar você tem, no litoral você tem, algumas cidades litorâneas, tem uma ocupação. Mas é uma referência. Não sei se alguém já chegou de avião em Caracas. Porque você vem e o avião dá uma volta para não ter que enfrentar a Cordilheira. E tem essa curiosidade dessa proximidade. O mar está perto, está do lado. É uma peculiaridade muito legal de Caracas. Nesse sentido, aí já chega do lado de lá. Você vê que tem uma outra ocupação, uma outra mancha urbana. Que tem um processo geológico. O porto da litoral. É, exatamente. É curioso. Então, você vê que tem as cidades litorâneas, tem a estrutura do porto. E aí tem uma profundidade significativa também. Porque é uma área de encontro de placa. Essa parte mais escura que ele está retratando é para dar ideia desse processo. Não sei se vai dar tempo. Depois a gente passa outro vídeo, se der. Não é nem esse. Esse é muito ideológico. Tem um outro que é um pouco menos, que retrata os efeitos da atividade do petróleo. Pode voltar no slide para mim, por favor. Da atividade do petróleo para uma cidade. Que depois que o petróleo vai embora, é abandonada com todos os efeitos ambientais e econômicos que o petróleo deixa para trás. Bom, antes de falar especificamente da Venezuela, que tem hoje quase 90% da população urbana. Eu separei para vocês algumas imagens de um estudo publicado pela ONU e que eu deixei o PDF original já na pasta aí para vocês, que se chama Estado das Ciudades da América Latina e Caribe em 2012. Ou seja, um estudo feito pela ONU, na verdade, que discute a questão da moradia, a questão da cidade, e que chamou a atenção, e a ONU fez esse estudo só para... Um caderno especial só para a América Latina e Caribe, porque a ONU anunciou nesse estudo que a América Latina é considerada hoje a região mais urbanizada do mundo. superando, inclusive, níveis de urbanização na América anglo-saxônica e na Europa. E aí, claro, a ONU vai explicar esses critérios, porque o que acontece é que, em geral, nas cidades da América Latina, há níveis de concentração urbana muito significativos em algumas regiões metropolitanas e poucas cidades médias e menores. que isso só está mudando agora, por isso que ele fala de uma nova transição urbana, das metrópoles aglomeradas e violentamente densas, para uma busca por áreas menores, o que isso representa. Então, o relatório, primeiro, faz uma divisão regional um pouco própria, diferente do que a gente está acostumado. Ou seja, ele separa o México e o Brasil por causa da população. O México tem 110 milhões de habitantes, pelo menos registrados oficialmente. Deve ter outros 110 nos Estados Unidos, mas clandestinos. A gente não sabe exatamente quantos. O Brasil, com 200 milhões, também destoaria. Então, ele separa o México e o Brasil como casos à parte. E ele tenta agrupar os países de acordo um pouco com características regionais. Então, ele pega a parte ístmica da América Central, distingue da parte lá do Caribe. Ele fala que o Grupo Centro-América abarca naturalmente, desde Guatemala e Panamá, 3% em relação ao Caribe, que inclui todas as ilhas, que é 1% do território nas ilhas, mas que são 7% da população. Ou seja, já fala de um certo inchaço populacional nesses lugares. E ainda separa a América do Sul em países que ele chama de arco andino-equatorial, porque são países de tamanho relativamente parecido e população mais ou menos proporcional ao tamanho. Por exemplo, as Guianas, nenhuma delas tem população maior que um milhão de pessoas. A Venezuela tem 30, a Colômbia 44, o Equador menos de 10, o Peru um pouco mais, a Bolívia também perto de 10. e depois os países que ele chama de Cone Sul, que também ele procurou equilibrar um pouco essa relação da distribuição para fazer análise comparativa. Mas, no fundo, ele vai mostrar gráficos que identificam todos os países. Então, por exemplo, um dos motivos é esse. Aqui é o número de habitantes por país, na proporção que cada um representa. Então, Brasil e México, sozinhos, somados, dão quase 65% do total. Aí, se eu juntar os países do arco andino e os do Cone Sul, dá mais ou menos uma equilibrada. E essa divisão que ele faz do Caribe também equilibra de novo. Foi o critério que ele usou, mais ou menos, pela distribuição. Um dado bem interessante, que está na ordem do dia até para nós aqui no Brasil, é essa mudança na estrutura da pirâmide, na estrutura etária da pirâmide. Ou seja, a base da pirâmide demográfica nesses países está encolhendo rápido. E, ao mesmo tempo, o topo também está se equilibrando rápido. Que é uma discussão que a gente já faz aqui no Brasil. Quando a gente discute reformas, uma das reformas que está muito em pauta lá no Congresso é a reforma previdenciária. Como é que uma população de jovens cada vez menor vai fazer para sustentar uma população de idosos cada vez maior? Por isso que criaram aí o fator previdenciário, por isso que eles querem ampliar a idade para a pessoa se aposentar, porque a estrutura da pirâmide está mudando. O IBGE já divulgou que, a partir de 2050, a população brasileira começa a diminuir. E, enquanto isso não acontece, a base está estreitando muito mais rápido do que o topo está. As pessoas estão vivendo mais, ou seja, mais gente chega a diminuir. Fala uns 240, por aí. Não vai ser muito mais que isso. Está desacelerando bastante o crescimento. Enquanto que o número de jovens encolhe rapidamente. O tamanho da família diminui. Isso é a média da América Latina. Ou seja, essa parte vazada é o que era nos anos 70 e a parte pintada é o que é de 2010. Vou ver se ele aponta aqui, mas, no Brasil, é por aí, 1.7, 1.6. Diferente dos anos 70, que a média era seis filhos por mulher e idade fértil. Seis. Em 1970, o censo dá seis. Pois é. Por isso que o televizinho acabava rápido. E aí, pois é. Eu fico imaginando, eu sou de uma família de quatro, todos nascidos na década de 70. Alguém, a outra mãe, estava tendo oito, para a média ser seis. A lógica é exatamente essa. Bom, aqui o rápido crescimento urbano. Aqui já são projeções. Mas, veja, alguns países já tinham uma taxa de urbanização mais alta nos anos 70. O Brasil dá uma acelerada significativa, pula de... A virada é nos anos 70. Ou seja, o censo de 60 deu que no Brasil tinha mais gente no campo do que na cidade, e o censo de 70 já dá mais gente na cidade do que no campo. E dá uma acelerada de 70 para 2010, em que pula de menos de 60% para quase 90. Os outros países na mesma linha. Os países mais pobres, economicamente, como os do Caribe e da América Central, ainda têm um êxodo rural mais lento. Então, aqui, de novo, uma outra comparação. Vai trazendo dados que mostram que essa taxa de urbanização é acelerada e que a média dos países é acima de 80%. Isso é maior que a média mundial. Daí falar que a América Latina é hoje a região mais... Pelo menos nesse dado de 2012, a região mais urbanizada do mundo. Alguns dados sobre a taxa de urbanização. Quanto mais claro, mais baixa a taxa de urbanização lá nos anos 50, o Brasil está nesse patamar aí, a cor é muito próxima, então não dá essa ideia precisa, mas praticamente Argentina, Uruguai só, que tinha uma população Chile um pouco urbana maior que a rural. Isso deixa mais claro, deixa mais evidente o quanto que essa urbanização se acelerou. Quanto mais escuro, maior a taxa de urbanização. E aí veja como muda a tonalidade do mapa de maneira muito significativa nesses 60 anos. Isso que a ONU se impressiona um pouco com a velocidade que esse processo aconteceu. Enquanto lá na Europa o processo demorou 150, aqui em 50... Por isso que a própria capacidade da cidade de se estruturar em função disso diminui muito. Aqui aquela imagem, uma outra foto de Caracas para mostrar aquela ideia do Contraforte da Cordilheira. Aqui, a contribuição da migração do êxodo rural para o crescimento da população. É interessante, porque eles separem grupos de países, aqueles em que esse êxodo rural é mais recente e aqueles em que o êxodo rural se deu na década de 80. Então, esses países aqui, o crescimento do êxodo rural nos anos 80 foi maior do que o crescimento do êxodo rural nos anos 90. Enquanto nesse outro grupo, e veja que a Venezuela está bem no meio, na década de 80 e na década de 90 o êxodo rural se deu mais ou menos na mesma proporção. Provavelmente porque a economia da Venezuela não mudou muito nesses 20 anos. Ela deu uma paradona nos anos 80. com a crise das dívidas externas e tal, ela deu uma paradona e nos anos 90 ela não se recupera proporcionalmente a ponto de estimular um processo diferente. Aqui, em comparação com o mundo, e aí, olha que legal esse dado. Mundo, América Latina e Caribe e áreas geográficas, população urbana por tamanho de aglomeração. Ou seja, o peso que as cidades de 10 milhões ou mais tem no total da população urbana. Então, por exemplo, no Brasil, no México e no Cone Sul, o peso que a população das cidades de mais de 10 milhões de habitantes tem no total é de um quinto. No arco andino, incluindo a Venezuela, Centro-América e Caribe, você não tem grandes aglomerações nesse sentido. Ou seja, mesmo no arco andino, você não vai ter cidades com mais de 10 milhões de pessoas pesando no total. Predominam ainda, muito significativamente, as cidades pequenas. E quanto mais pobre vai ficando a economia, maior é o peso dessas cidades menores. Cidades de 500 a 1 milhão também têm um peso significativo. Claro que a gente tem que entender que são países de população menor e que, portanto, formar aglomerações maiores que essas é muito mais complicado, porque teria que pôr a população inteira do país em uma única cidade, o que não é o caso. Mas, na hora que você compara com a média mundial, você vai vendo que, nesses países aqui, Brasil, México e os países do Cone Sul, a gente tem uma tendência a formar aglomerações mais significativas, que é o que puxa, inclusive a média da América Latina e Caribe em relação à média mundial. O que eles estão discutindo, como é que essa... O que a ONU faz nesse documento é discutir como é que se dá esse processo de reequilíbrio disso, porque essas cidades muito grandes apresentam muitos problemas, então eles imaginam que seja possível pensar em um crescimento de cidades médias, intermédias, que eles chamam. Aí, de novo, numa outra forma de representar a dimensão das cidades, de acordo com o diâmetro do círculo, o tamanho das aglomerações. E é legal a gente ver a distribuição disso. A América do Sul é um grande vazio aqui no meio. Aí você pega lá Manaus, você vai pegar Assunción, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, aí as capitais, mas é isso, a população ainda é muito litorânea, você ainda tem grandes vazios populacionais, nesse miolo todo, tudo bem, a Amazônia, a Bacia Platina, a Patagônia, nem se fala, mas ainda é uma área que tem um processo de equilíbrio, de distribuição muito grande a ser explorado, ou não, precisa ver como é que esse jogo se desenrola nas próximas décadas. Aqui, um dado interessante que ele explica, depois vocês leem lá no documento, mas a noção de cidade intermediária é relativa ao tamanho do país e à estrutura do sistema de cidades. Teguccio e Galp e Kingston, por exemplo, são as maiores cidades de Honduras e Jamaica e as mais importantes para seus respectivos países em todos os âmbitos. Só que a população equivale a uma cidade do tamanho médio no Brasil do México, então tem essa desproporção aí. A região se considera que as cidades intermediárias têm um funcionamento parecido dentro dos seus países, independente das variações em termos de quantidade de população. Então, essa ideia que eles falam para discutir essas cidades intermédias, que papel isso pode ter nesse novo processo urbano que deve adentrar nas próximas décadas do século XXI. A gente vê isso no Brasil, o crescimento das cidades médias, ele tem sido significativo nos últimos anos aqui no Brasil. Aí, a ideia interessante, ele criou um índice para dizer o peso que a população da cidade mais populosa do país tem no total. ou seja, Montevidéu representa para a população do Uruguai o índice 50, ou seja, metade da população do Uruguai está em Montevidéu, assim como a cidade do Panamá, e isso vai caindo gradativamente. No Brasil, as cidades maiores, por conta de ser uma população muito numerosa, por exemplo, São Paulo tem 20 milhões de habitantes à aglomeração metropolitana de São Paulo, que é um índice 10 perto de um país que tem 200 milhões. É essa indicação que ele está dando aqui. Ele vai dizer que Caracas também, nessa proporção, é mais ou menos de 10%. A gente viu que Caracas tem 3 milhões para um país de 30. É esse índice que ele propõe aqui, que a gente analise. Outra coisa que o relatório apresenta, com base nos dados da Cepal, é o índice de pobreza. E aí, pega exatamente esse período de 2000 a 2009, em que esse índice de pobreza começa a cair significativamente. Em alguns casos, é até curioso, mas em alguns casos, ou no geral, nos anos 90, isso já apresentou isso. Embora, olha que interessante, os índices de indigência, que é o abaixo da linha da pobreza, é muito significativo. Mas caiu, caiu dos anos 90 até 2009, 2010, 20 anos, os índices de pobreza e de indigência caíram, o de pobreza... Isso, com a retomada da democracia, exatamente. Todos os índices desses países melhoraram de uma maneira... Uma guinada neoliberal um pouco menos intensa. É, é. Não, isso é muito significativo mesmo. oito anos a mais. É, não, não dá para comparar. Não dá para comparar com o Brasil forte, com o Brasil o quanto que a taxa de pobreza representa no total da população. Então, claro, o Haiti é um caso à parte. Olha que no Haiti ainda nem tinha tido terremoto de 2010, que matou 250 mil pessoas e colocou o Haiti numa tragédia humanitária das piores da história. Mas aí está vendo, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Bolívia ainda são países, que é o que você falou, Fernando, você tem menos desigualdade, mas a desigualdade é na pobreza. A igualdade é um pouco maior, mas é na pobreza. E aí vai ficando significativo a ponto de indicar que essa linha de menos de 30% de pobres é já um indicador melhor, já coloca esses países numa condição de países com IDH alto, com IDH um padrão de vida um pouco melhor. Participação do PIB das cidades principais no PIB nacional e o peso demográfico da cidade no país. Então, a bolinha vermelha é o peso do PIB da cidade em relação ao PIB nacional, o triângulo verde é a porcentagem da população no total do país. Ou seja, quando a bolinha vermelha está acima do triângulo verde, é sinal que o peso econômico da cidade é maior do que o peso demográfico. E aí você vê as dependências que alguns países têm. No Peru, Lima representa 30% da população, mais metade da produção de riqueza no país. E aí, quanto mais aqui para baixo, mais equilibrado. A Venezuela é muito interessante. A Venezuela sempre aparece nesse equilíbrio. Caracas tem um peso demográfico e econômico igual. Até porque isso demonstra o peso que a economia do petróleo tem na vida venezuelana, já que Caracas não é uma área de produção e não necessariamente uma área de refina. É uma economia de consumo que você tem aí em Caracas, o que define um outro tipo de perfil. São Paulo já está no estágio. São Paulo é mais importante economicamente do que demograficamente para o país. Aí, o crescimento do PIB per capita da cidade e o nacional. O quanto que isso representou de crescimento. de novo, o crescimento do PIB da cidade e o crescimento do PIB do país. Ou seja, em geral, quando o azul está acima do vermelho, é porque a cidade teve um dinamismo maior do que a economia do país, ou seja, ajudou a puxar a economia do país para cima. Quando o vermelho está acima do azul ou está igual é que houve um equilíbrio. Então, de novo, Caracas está aqui e, claro, teve uma taxa de crescimento de quase 50%, mas é muito equilibrado. O tempo inteiro o Caracas tem essa cara de não distorcer o processo. O índice de desigualdade, o índice Gini. Então, qual é a projeção desse índice no sentido de pensar em comparação com 1990, se aumentou ou diminuiu? Então, o losango laranja indica o que era a desigualdade nos anos 90 e o que ela é agora. Então, lembrando, mais perto do zero, menor desigualdade, mais perto do um, maior desigualdade. ou seja, aqueles que o número está caindo é porque houve uma diminuição na desigualdade. E aí, de novo, aparecem aqueles países que a gente mostrou lá no começo. Ou seja, reforçando, Brasil, Venezuela, Chile, vão aparecer com uma queda. Uruguai, Venezuela é o mais significativo. o projeto bolivariano teve efeitos indiscutíveis. Pelo menos durante uma década teve. Agora, é isso, fazer essa análise de 2011, da morte do Chaves para cá, de como a coisa tomou uma proporção. Não sei se o Chaves vivo ia mudar isso muito, mas, enfim, o fato é de que ir de quatro, cinco anos para cá. Junta com outra conjuntura internacional. É isso, se a gente for analisar o Brasil, também é uma perspectiva parecida. é, então, tem, 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 É, mas é o que a gente vê aqui no Brasil também. A atitude não era nesse nível, mas a política econômica estabelecida tem um rumo. Outra comparação de cidades selecionadas de seus países respectivos, ou seja, em termos de o gine da cidade e o gine nacional, como é que é a desigualdade. Então, aqui, Caracas, tem uma desigualdade menor do que a média nacional, talvez pela própria concentração e diminuir as desigualdades, na média nacional a desigualdade é maior, porque você tem muitos extremos de economia dentro da Venezuela. E aí, grau de urbanização e proporção da população urbana com água encanada. Então, você vê o acesso ao saneamento, que é uma coisa que pesa. a média está acima dos 90, segundo a ONU. E aí, a porcentagem da população com isso é significativa, proporcionalmente. Então, o indicador não está muito evidente. A referência é pegar lá quem está acima de 80. Então, Brasil, Uruguai, Venezuela, Argentina, apresentam essa infraestrutura positiva. Esses dados estão todos no relatório, tem um PDF enorme lá para vocês. Esse diz saneamento. Também que se repete, pelo menos oficialmente, nas estatísticas. E aí, dados do próprio censo da Venezuela. Eu vou fechar com esses dados aí. Que dados do censo da Venezuela? Então, está lá, situação de pobreza, necessidades básicas insatisfeitas. Pobres extremos, pobres não extremos e não pobres. O pobre extremo é essa última linha. Então, de 2001 para 2011, a quantidade de gente na indigência lá na Venezuela diminuiu. A quantidade de pobre também. Ou seja, a mesma lógica que aqui aumentou significativamente o que eles vão chamar de classes não pobres, ou classes médias. Então, era 33% do que eles indicavam, caiu para 24%. É, então. Aí, necessidades básicas insatisfeitas. Só um pouquinho. Fernando, vai fechar lá. Você está com o carro lá? Então, é... É, é a régua do censo da Venezuela. É o censo oficial. 2001, que não era governo Chaves, e 2011, que era governo Chaves. Então, aí ele vai dando alguns indicadores. com crianças que não vão na escola, com moradias inadequadas, casas sem serviços básicos, ou seja, vários indicadores para medir essa desigualdade em todas elas. O dado do governo é que isso diminuiu. Aí, o programa Minha Casa Minha Vida deles, que é um pouco diferente, né, Fernando? Você estava falando? É, é, é uma das aulas que foi isso. É uma meta de, não me lembro de, de casas, que Jesus, acho que foi um pouco liberado, e, comparado com a Minha Casa Minha Vida, acho que a gente fez mais dele. O que a gente viu muito era, que eram situações mais urbanas, mais verticais, e menos situações, e as situações de, uma, de mobilização, que a Minha Casa Minha Vida vai, por exemplo, mas em massa. Perfeito. Bom, e aí a distribuição disso, né, regionalmente falando, em 2001, os lugares com, menos de 10% com pessoas de pobreza extrema, estão mais escuros, e em amarelo, onde mais de 20% das pessoas com pobreza extrema. e a gente vai ver significativamente que muda a cor. Ou seja, tem menos amarelo, e quanto menos amarelo tiver, menor é o índice de pobreza, e isso, a ideia é mostrar, isso é dado do governo também, que a pobreza diminuiu de uma maneira generalizada, não foi, eu até coloquei os dois dados aqui para comparar, como muda a quantidade de amarelo, diminui a quantidade de pobreza em todas as unidades da federação venezuelana, lembrando que algumas regiões ainda permanecem, mas aí a densidade é muito baixa, lembra, não tinha quase ninguém morando nessas áreas, aliás, quem mora nessas áreas normalmente é a população camponesa ou indígena. A ideia da pobreza extrema, a comparação que municípios com pobreza extrema menor que 10% subiu significativamente, é um dado positivo, e pobreza extrema maior do que 20% caiu significativamente. A ideia é mostrar que isso foi distribuído de uma maneira geral por todas as regiões, por todos os municípios do país. aí depois tem os indicadores que eles contam, que a gente viu naquele gráfico lá. Então, lugar pobre não extremo, se considerar lugar pobre se apresenta ao menos um indicador de necessidades básicas insatisfeitas. E aí, se tem mais de um pobre extremo ou se considerar lugar não pobre se não tem nenhum indicador de necessidade básica insatisfeita, então aqueles indicadores que a gente viu aí. E é uma coisa interessante que aparece também, é sobre a população indígena, que o Chaves acaba informando como uma população de referência, ele usa muito isso no seu discurso, que é trazer a população indígena, que não é tão significativa, mas que, e é curioso isso, como ela vem aumentando. O salto aqui é bastante grande, olha, em censo de 2001 deu que tinha 500 mil indígenas, no censo de 2011 esse número subiu para 725 mil, tudo bem, a população do país é de 30 milhões, isso daí vai dar 2%, 3%, mas por que será que aconteceu isso aqui? Qual que é a preocupação do censo quando ela apresenta esse dado? Basicamente a preocupação é a seguinte, dizer que a hora que você melhora a situação social, as minorias ganham força, elas inclusive ganham força no sentido de se assumir como minorias. Aqui no Brasil o número de negros no censo do IBGE aumentou muito significativamente porque as pessoas têm menos vergonha de dizer que são, tudo bem que IBGE você viu como ele faz, IBGE ele coloca lá para você escolher a sua cor, e você marca, você que marca qual é a sua cor da pele, e aí o que o IBGE mostrou significativamente é que o número de negros e pardos no Brasil com esse aumento das conquistas sociais em geral das classes mais pobres aumentou também significativamente porque a pessoa tem menos medo ou menos vergonha ou se sente menos discriminada por assumir que é negro ou pardo e a referência é igual para o índio lá na Venezuela. Aí a distribuição dos grupos indígenas, então tem um grupo que é comum ao Brasil que são os Yanomamis exatamente nessa fronteira aqui com o Brasil e aí dados só para a gente fechar, a porcentagem da população que se declarou indígena distribuída por entidade no censo de 2011. Olha que interessante, por unidade da federação, alguns estados como isso aumentou, a população indígena no estado de Zúlia representa 61% do total indígena nacional, eu até pus um mapa aqui para a gente ver onde ficam essas... Isso, isso, onde tem a produção, tem uma concentração urbana razoável, onde tem a produção de petróleo, uma população que em geral não se assumia assim, ou pelo menos não aparecia, aí é que o crescimento é mais significativo, que a gente pode ver até o aumento, Amazonas, Bolívar aparece aqui, o delta que é o delta do Orinoco, que separa o que eles chamam de litoral do Caribe e de litoral atlântico, e isso representa como é que os índices ganharam essa importância nesse dado de favorecer as minorias. E aí são outros dados que fecham a distribuição da população, enfim, é isso, é diferente, muito diferente daquela aula, Fernando, que é uma aula mais de epistemologia, mais de discussão, essa aula eu senti até que talvez fosse legal mesmo trazer dados, informações, esse relatório da ONU está lá disponível para vocês, esses dados do censo também estão ficando aí na pasta, não sei se alguém tem alguma pergunta. Então, o índice de desemprego, os últimos dados que eu tinha eram de 2008, 2009, por isso que eu acabei não colocando. Mas eram na faixa de 9% a 10% da população. De lá para cá, então, mas eles mantêm-se, houve um crescimento dos anos 2000, ou seja, uma diminuição do desemprego nos anos 2000, e em 2010, parava, que era o último dado do censo oficial, era nessa faixa de 8, 9, por aí. É, a coisa cai muito de 4, 5 anos para cá. É 2012 para cá, é, mas assim, para a média da América Latina, nem tanto. É que a gente pode comparar com os Estados Unidos, Japão, que é 5, aí a referência... Diga. O relatório da ONU, depois, se vocês tiverem a curiosidade de dar uma olhada, ele está discutindo justamente o tamanho dessas aglomerações. E aí, o que significa isso em termos de peso para a população da América Latina, que é considerada altamente urbanizada, mas muito focada nessas aglomerações gigantescas. E que são cidades que apresentam muitos problemas. E que a própria saturação dessas cidades, o custo alto e a diminuição de oportunidades proporcionalmente, tem feito aumentar os investimentos e o crescimento populacional em cidades médias. Que ele vai dizer que varia de país para país, mas que isso é uma tendência. E aí o relatório visa mostrar exatamente o caminho dessa tendência. Ou seja, indicar para os governos desses países latino-americanos que eles devem voltar os olhares também para essas cidades médias, no cuidado de dotá-las de uma certa infraestrutura e de uma capacidade de receber pessoas de tal forma que elas também não possam cair na mesma armadilha de, num prazo muito rápido e curto, virar uma cidade muito grande e que não atenda pelo contrário, que vá repelir novamente essa nova concentração. Quer dizer que, se num momento ela poderia atrair determinados investimentos e trabalhadores, num momento seguinte, muito curto, ela poderia perder isso ou entrar em conflito com aquela própria situação que, num tempo muito curto, antes foi próximo. é nesse sentido que o relatório indica essas tendências mesmo. Isso, no sentido de perceber que é importante que se trabalhe isso. Eu trouxe duas outras indicações que tratam de questões da Venezuela. uma delas está aqui, que fala de cidades médias e suficientes. Deixa eu ver se é essa aqui. É uma produção que é feita pelo Centro de Estudos Latinoamericanos e que, em parceria com o Departamento de Geografia da USP, produziu questões setoriais na América Latina. Você encontra na IDUSP, não é um livro muito comum de você entrar fora, mas lá na USP encontra. E tem vários estudos, que, em geral, são frutos de trabalho de tese, de mestrado e doutorado, falando um pouquinho sobre essas transformações territoriais e urbanas na América Latina. E eu trouxe um outro texto, que é da editora Unesp, que trata a questão da América Latina de uma forma geopolítica, novas lideranças políticas e alternativas de governo na América do Sul, de um professor lá da Unesp, que organizou, chamado Luiz Fernando Ayerbe, e que tem um capítulo que trata exatamente de Hugo Chaves e a liderança e a polarização do Hugo Chaves como papel importante aqui na América Latina. Tudo bem? Então é isso. Queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês e espero vê-los novamente daqui a algumas semanas no módulo de Portugal, que vai ser uma conversa completamente diferente. Isso, 5.600, mais ou menos. Nossa, Fernanda. É, é, é diferente nesse sentido. Aqui tem uma explicação interessante, que acho que, em geral, vocês sabem disso, não é, Fernanda? É, é. Aqui tem uma explicação interessante, que tem a ver com o sistema tributário. ou seja, como a tributação é concentrada na União, ou seja, os impostos federais são muito mais significativos e restam para o município. Basicamente, o IPTU e o ISS, há uma preocupação sempre em garantir a expansão desse perímetro urbano. O próprio ITR, que é o Imposto Territorial Rural, ele não vai para o município, ele vai ou para o governo do Estado e parte para o governo federal. Então, há uma preocupação de você expandir esse perímetro urbano e construir cidades, de uma forma, exatamente, de uma forma meio indiscriminada. Por isso que, muitas vezes, quando você fala taxa de urbanização do Brasil, 88%, depende de como você considera o que é a unidade urbana e com qual infraestrutura. Por isso que dá muita diferença. Então, a distorção vai até aí, na forma de arrecadação. Por isso que os caras ficam querendo criar município também para ver se eles, de uma parte menor tiram uma outra reina.